Boa noite, boa noite, boa noite. 10 de abril 2021, 11 e meia da noite. A gente tá aqui ao vivo para edição 17 do Golden 7. Hoje para falar das semifinais da Superliga Masculina. A gente esperava que as semifinais fossem até o jogo 3 da série Melhor de 3 e acabaram hoje, neste sábado, até cedo, né? A gente tava esperando entrar aqui no ao vivo depois da meia-noite. Hoje tudo ajudou para a gente estar aqui mais cedo conversando com Rafael Zito, Pedro Monsa e com vocês, os nossos melhores comentaristas do mundo. Rafael Zito, a gente na live anterior, em que a gente falou sobre as semifinais do Masculina, a gente brincou aqui que as semifinais tinham nos frustrado um pouquinho, né? A gente esperava jogos mais pegados. E hoje, mais uma vez, esses jogos começaram pegados e na reta final, os favoritos acabaram confirmando, então, a vaga. Minas e Taubaté vão fazer a final da Superliga Masculina. Se a gente apostasse nessa final, quando a edição 2020 e 2021 começou, muitos nos diriam que nós éramos loucos. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Pedro Mosca. Boa noite aos Golden Setters. Mas aconteceu que a gente tinha previsto na live anterior de que os finalistas já seriam definidos na segunda partida. Se você pegar, se você falar em equilíbrio, aconteceu basicamente nos primeiros sets dos dois jogos, né? Porque depois, tanto o Fiat Minas quanto o MS Taubaté FUNVIC dominaram as ações, né? E conseguiram vencer os outros dois sets com um pouco mais de facilidade. Final aí do Taubaté, né? Que é o último campeão. Ganhou a temporada 18 e 19, né? Já que a 19 e 20 não foi finalizada. E o Minas volta para uma final. Peguei aqui a temporada 8 e 9, né? Então, pelas minhas contas, acho que são 11 temporadas. E o último título do Minas foi em 2001 e 2002 também. Então, fazia tempo que o Minas não figurava aí entre os dois melhores da Superliga. Vamos ver o que vai acontecer. Assim, já adiantando, aí eu já passo para o Pedro Mosca. Eu quero ver muito esse duelo do time do Taubaté, o saque que está avassalador contra a linha de recepção do Minas. Eu acho que passa muito por o que vai acontecer nesses dois fundamentos, né? Um de cada time. Fala, Pedro, me diz aí o que você achou dos dois jogos e se você está esperando também esse duelo de saque e passe. Então, concordo com o Rafael. Teve dois sets, né? O primeiro set de cada jogo é o que teve jogo, né? Eu achei que o jogo do Minas com o Itapetininga foi um jogo mais legal de ser visto. Nesse jogo, dessa vez, o Renan jogou, né? Porque no outro jogo ele só tinha feito seis pontos. Então, hoje ele jogou bem. As parciais, apesar de ter sido 3x0, foram até apertadas. Eu acho que foi 25-22, 25-21, as outras duas, né? Mas o Minas, de certa forma, controlou esses dois sets que acabou vencendo no segundo, terceiro e primeiro, que foi mais complicado ali. E o jogo do Campinas com o Taubaté, eu achei, de certa forma, meio esquisito a postura do Campinas depois do primeiro set, né? Parece que eles meio que... Lógico que não entregaram, né? Mas parece que eles não desistiram, mas eles desacreditaram que podiam, assim, né? Tanto que o segundo set foi uma massa pecada, né? O primeiro set, eu acho que foram 12, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que foram 12 pontos de erro de Taubaté e seis do Campinas. tem muito erro, né? Então, o Campinas equilibrou o jogo ali, né? E aí, no segundo, terceiro set, Taubaté sacou, tudo que podia sacar, acho que todo mundo fez esse no jogo. Desestruturou muito a linha de passe do Campinas, o Gonzalez não conseguiu jogar o tempo inteiro muito acelerado, né? E aí, casou com o bloqueio ali uma hora também, o Felipe Roque jogou bem nessa partida, o Felipe Roque, o Douglas Souza, nessa partida, seriam meus destaques. E aí, é isso. 2-3 a 0. Segundo jogo, achei com menos emoção. Agora, esperar a final aí. Taubaté e Minas ver se acontece alguma coisa equilibrada pra gente conseguir ter um pouquinho de emoção nos jogos. A princípio, a final tá marcada pra quarta-feira, né? Mas acredito eu que aconteça algo semelhante ao que aconteceu no feminino, eles antecipam em um dia, mas vamos aguardar aí a definição da CBV. Mas eu acho que no segundo jogo, né? Do MS Taubaté-Fundik com o vôlei Renata, o primeiro set foi decisivo, porque tava 24 a 22 pro vôlei Renata, com a virada de bola a favor pra fechar. E aí, o João Rafael entra lá e simplesmente estraçalhou a linha de passe do vôlei Renata e ainda fez um ace quando fez 25 a 24, né? Quando virou o placar. E aí, eu acho que é o que o Pedro falou. A impressão que deu é que bateu um desânimo no vôlei Renata no segundo set. Coisa que não foi tão forte com o Itapetininga, né? Apesar do Itapetininga ter baixado um pouquinho a guarda do primeiro pro segundo, mas logo eles se reergueram, né? Eles conseguiram deixar o jogo um pouquinho mais equilibrado. E aí, só pra informar, né? Foi 25 a 22 e 25 a 21, né? Pro Minas no primeiro. Com o Escobar, 22 pontos, né? O maior pontuador. 43% de aproveitamento em ataque, né? Ele fez 19 pontos de ataque. O Matheus Pinta e o Honorato também passaram do... Alcançaram dois dígitos, né? Matheus Pinta com 11, o Honorato com 10. O Renan Buiati fez 22 e o Adriano Xavier 11. Mas, com relação à estratégia do jogo, né? Até foi perguntado... O repórter do Sport TV, que agora me fugiu o nome, perguntou pro Willian depois do jogo. E foi muito isso, porque no primeiro set, só no primeiro set, o Escobar fez 13. 13 pontos. Aí depois ele começou a soltar a bola mais pros outros jogadores. O Lazo só foi pontuar pela primeira vez no final do segundo set, quando ele fechou o set. O primeiro set, ele tinha acionado mais o Gustavão. Aí depois, a partir do segundo e terceiro, foi mais o Matheus Pinta. Então, foi uma grande partida de estratégia, né? De distribuição e de... A categoria em si, todo mundo já sabe, né? Do Willian, que ele, mais uma vez, foi muito bem na partida. Eu deixei um comentário destacado aqui do Edson Soares, porque eu acho que é o sentimento de todo mundo. Os dois jogos foram decepcionantes. Reforçando esse comentário do Rafael, eu gostei muito do jogo do Matheus Pinta. Ele sobrou ali no meio da rede, né? Cravou muita bola, jogou muito à vontade com o Willian. E eu queria te perguntar, Pedro Mosca, falando sobre essa questão dos jogos decepcionantes. Por que que o vôlei Renata não conseguiu jogar contra o Taubaté a partida que a gente esperava? Foi essa questão do saque do Taubaté que complicou muito o jogo do vôlei Renata? Eu até concordo com o Rafael ali. Eu já tinha até comentado. Eu acho que o vôlei Renata, a hora que ele perde o primeiro set do jeito que foi, porque a gente sabe que no masculino o side-out conta muito, né? E aí teve dois side-outs para definir o primeiro set e sair na frente, né? E aí o João Rafael entra lá e saca do jeito que saca. E aí depois vai desenrolando e break-fonte para cá, break-fonte para lá e ninguém fecha. E até que o Taubaté fechou. Eu acho que isso deu uma desanimada legal no Campinas. Fora isso, do jeito que acabou o set, com o João Rafael sacando muito, foi o segundo e terceiro set com o Taubaté sacando demais. Tanto que a gente viu o Gonzalez não conseguindo acelerar o jogo da maneira que ele gosta. Os clubes centrais errando muitas bolas, porque a bola estava mais forçada. Hoje o Fissoto não conseguiu ser tão acionado. O Gonzalez até jogava com ele, mas com o passe bem estourado, acelerando a bola no rio do jeito que vem a maioria, as que vinham certo, ele sempre vira, lógico. Eu acho que hoje o Campinas não fez um grande jogo. Até o Horácio falou que queria que eles se despedissem de uma forma honrada, né? Ali quando acabou o segundo set, com tudo que eles fizeram na Superliga. E realmente, porque o Campinas saiu na Superliga inteira. Mostrou grandes jogos. Eu acho o Horácio um baita de um técnico. Dá para ver que o Campinas tem uma estratégia de jogo muito bacana. Só que dessa vez a estratégia de Taubaté prevaleceu. Conseguiu tirar a bola da mão do Gonzalez. Tirou o principal, teoricamente, ali o Bruno e o... Me fugiu o outro ponteiro agora. Me ajuda. O Douglas Souza, o Maurício Borges. O Vakari. O Tempone. O Tempone e o Vakari. O Tempone e o Vakari não são ponteiros altos, assim como os do Minas. Precisam jogar com bola acelerada, né? E aí, com o bloqueio alto que o... Que o Taubaté tem. Hora que o passe sai. Não consegue jogar acelerada. A bola não vem com tanta... Da onde tem que vir para eles conseguirem enxergar bloqueio. Acelerar. Bloqueio chegar atrasado. Aí fica muito complicado de passar. O Lucão, o Maurício Souza, o Douglas Souza, o Douglas Borges. O Bruno Guilherme tem um bloqueio bom parado ali. O Felipe Rocha. Todo mundo é muito alto. Não bloqueia bem. E aí, ficou difícil hoje para o Campinas. Fora essa desanimada que eles deram depois ali do primeiro set. E aí, foi esse jogo que a gente viu. Eu concordo com o menino do Edson, né? Que tinha escrito aqui que o jogo foi sem emoção. Concordo com eles. Tirando o primeiro set, depois o jogo perdeu um pouco a emoção, sim. É porque o Campinas, o Volei Renata... Tem muita gente aqui falando da Garay. A gente já vai comentar sobre isso. Vamos comentar também sobre seleção feminina, né? Sobre convocação. O Volei Renata, ele nunca teve o melhor time no papel. Ele sempre foi ali o time intermediário da Superliga. Até porque não tem o mesmo investimento do MS Taubaté Fumbic e de Sada Cruzeiro. E eles conseguiam fazer a diferença no espírito do time, né? E hoje a gente não viu esse espírito, assim como a gente não viu no primeiro jogo da semifinal. E aí, como o Horácio de Leo comentou que eles queriam ter terminado a Superliga de forma digna, eu achei que ficou faltando um pouco daquele Volei Renata que a gente se acostumou a ver nesta temporada e nas últimas temporadas, essa questão do espírito. Eles acreditavam sempre até o fim. Por isso que acho que bateu essa sensação nossa de que eles poderiam ter feito mais. Você também ficou com essa sensação, Rafael? Isso aí é um fato, né? Mas eu acho que é mais por mérito do Taubaté. O Taubaté minou tudo o que podia minar na questão tanto psicológica como técnica e tática do Volei Renata com esse saco absurdo. Terminar um jogo com nove aces... O Volei Renata, pegar aqui a recepção de passe A no primeiro set, 25%, 46% de passe A-B. E aí você pega o segundo set, 10% de passe A, 40% de passe A-B. E no terceiro aqui, eu não tinha saído a estatística ainda, mas aí no final do jogo foi 24% de passe A e 48% de passe A-B. Ou seja, o Volei Renata não conseguiu jogar com 50% nem de A-B. Assim, foram nove aces, fora as vezes que o passe quebrou. E aí eu acho que nessa semifinal, E nesse Taubaté-Findic e Volei Renata, foi o Volei Renata que não deixou... Foi o Taubaté que não deixou o Volei Renata jogar. Na primeira, eu até peguei alguns números aqui, o Itapetininga errou muito nos momentos decisivos do jogo. Você pega o segundo set, estava ali 19x19, aí o Carinjo foi para o saque, errou. Rafael, só um minutinho. Vamos falar um pouquinho dos números do Volei Renata? Os números estão aqui na tela. Você estava falando sobre a questão do passe, né? O Volei Renata não jogou com passe A e B, jogou com muito pouco passe A e B. E a gente vê nos números do Michel e do Barreto, por exemplo, eles receberam só seis bolas, cada um ao longo da partida, três sets. Seis bolas é muito pouco para um central. Michel fez cinco pontos e o Barreto também fez cinco pontos. Só que o Barreto fez dois de bloqueio, então quer dizer que ele fez três no ataque. O Michel fez um de bloqueio, então fez quatro no ataque. Aí fica difícil de jogar contra o Taubaté, né? Se você não tem o passe, se você não tem a bola acelerada, ou como a gente sempre lembra, o Taubaté é a seleção brasileira. Se você não tem esses recursos para buscar tirar vantagem do Taubaté, aí fica muito difícil. E o passe do Volei Renata, e o saque do Volei Renata não mexeu muito, né? Não atrapalhou tanto a recepção do Taubaté, que terminou o jogo com 55% de passe A e 79% de passe AB. Então, você tinha que ser agressivo no saque, né? Até na entrevista que eu fiz com o Vacari, que foi inclusive antes do término da fase de classificação, e eu perguntei para ele o que faltava para ganhar de times como o Taubaté e o Sada Cruzeiro. Ele falou que a primeira coisa é ser agressivo e ofensivo no primeiro contato com a bola, que é com o saque. E eles não conseguiram desestruturar a linha de recepção do Taubaté. Aí fica muito complicado. O Bruninho com o passe na mão, ou quase na mão, com todas aquelas opções de ataque, aí é covardia. O Rafael, na verdade, sejamos honestos, né? Falta o dinheiro, porque a diferença é muito grande do investimento do Volei Renata para o Sada Cruzeiro e para o MS Taubaté-Fenvic. Por isso que a gente sempre elogia o trabalho do Horácio de Leo. Ele consegue tirar leite de pedra desse elenco. Mas foi igual o que o Peu fez com Itapetininga, né? Colocando Itapetininga, eliminando um dos maiores investimentos junto com o Taubaté da Superliga ali. O que Itapetininga fez também, nessa semifinal não jogou tão bem quando jogou as quartas, mas é de se exaltar o trabalho que o Peu fez. Eu que conheço o Peu há tanto tempo, eu acho que falei na outra live que a gente já se enfrentou. Cara, em masculino, a gente se enfrentou no masculino de categoria de base. É impressionante o trabalho que ele fez ali, né? O time muito bem ajustado. Foram dois técnicos, o Peu e o de Leo aí, foram dois técnicos que realmente fizeram uma excepcional Superliga, assim. muito bom com os investimentos menores, o Peu muito menos, né? E com jogadores também não tão estrelados, assim, né? Mas o que eles fizeram realmente, concordando com a Vanessa, foi sensacional, assim. O Peu ainda tem a questão que ele monta o time durante a temporada, né? O vôlei Renata ainda é um pouquinho mais organizado, consegue ter mais estrutura para montar ainda na pré-temporada o time. O vôlei Itapetininga não consegue fechar todos os patrocinadores e aí vai trazendo os jogadores ao longo da temporada e são dois times que não tem o banco do MS Itaubaté Fumvik e do Fiat Minas. Então, são times muito mais limitados, que dependem muito mais de seus titulares. Vamos, então, entrar um pouquinho agora, que o Rafael já estava começando a falar de vôlei Itapetininga e Fiat Minas? Ô, Vanessa, só antes, Douglas Souza e Felipe Roque foram os maiores pontuadores do jogo, né? Com 18, e do lado do vôlei Renata, Vacari e Visoto com 12. O vôlei Renata fez 33 pontos de ataque e o Itaubaté 49, 6 de bloqueio e o Itaubaté 8, 2 de saque e o Itaubaté 9, e o vôlei Renata ainda fez mais pontos, o Itaubaté errou mais, 20 pontos em erros contra 15 do Itaubaté. Essa estatística vocês pegaram do Sardes e se beber? Isso, o Douglas Souza, que foi eleito MVP, teve 63% de aproveitamento no ataque, então terminou com 18 pontos, e o Felipe Roque com 48% de aproveitamento no ataque, também com 18 pontos. Felipe Roque, que na reta final, passou a ser bastante bloqueado, né, pelo time do vôlei Renata. Gente, mas o Felipe Roque fez só 2 pontos de bloqueio, só eu lembro 4 de cabeça aqui. É, a estatística está lá. Mas ele fez 4 aces, que eu achei impressionante. Não, mas eu lembro dele 4 bloqueios, que eu lembro de cabeça, um bonito aqui, buscando para um só. O fim estatístico da CBV deve ter dado para o central. Tá tudo bem. Tá aqui 2 pontos de bloqueio do Felipe Roque, e o Maurício Souza, 3 pontos, foi o que mais pontuou no bloqueio. A gente considera um oficial, mas acreditamos também na sua conta, viu, Pedro? Ô, Vanessa, voltando para o primeiro jogo, né? Vamos entrar, então, em Fiat Minas, em vôlei em Itapetininga, e foi um jogo um pouco mais pegado, né, parciais mais próximas. A gente viu que o vôlei em Itapetininga jogou no limite que ele podia, assim. Também vamos encarar a realidade, o time do Minas é muito mais time, e o Willian, como sempre, fez toda a diferença para o jogo ali do time do Neri Tambeiro. Vanessa, eu até peguei uma estatística que geralmente eu não costumo pegar, porque me fez lembrar do comentário do Cacá Bisó, e não mais vôlei, por favor. Sobre ele, analisando, né, as questões táticas do jogo, ele falando que o Minas tinha que neutralizar primeiro o Renan, depois o Adriano, porque o Itapetininga não jogava muito com os meios. E aí eu peguei lá a estatística de pontos por função. O vôlei Renata fez 20... Vôlei Renata, desculpa. O vôlei no Itapetininga fez 24 pontos com o oposto, né, 22 do Renan e 2 do Guilherme. E o Minas fez 22, né, os 22 do Escobar. Os ponteiros, o Itapetininga também fez mais, 18 a 15. Mas aí você vai pegar os centrais, 17 a 8 pro Minas. Eu falei, eu lembrei muito do Cacá, falei, putz, o Cacá decifrou antes o que ia acontecer, e foi isso mesmo. Os centrais do Itapetininga não jogaram, e ainda só melhorou porque o Peu trocou, né, colocou o Matheus no lugar do Tales. Olha a pontuação do Johan, por exemplo, Rafael, ilustrando o que você está falando. Johan, 3 pontos, recebeu 5 bolas, e teve 20% de aproveitamento no ataque. Aí fica difícil, né, para o Carize jogar e ter que ir sempre meter bola nas extremas. Fica mais tranquilo para o jogo do Minas, que tem excelentes bloqueadores. É, hoje até no Minas, quem menos apareceu foi o Lazo, que tinha sido bastante importante no primeiro jogo, né, que até o Rafael citou que foi fazer o primeiro ponto dele ali no meio do segundo set, final do segundo set ali. Só que o Gustavão e o Pinta tiveram, o Gustavão e o Pinta tiveram uma participação importante, o Gustavão no bloqueio ali, né, três pontos de bloqueio, mas tocou em muita bola também, e o Matheus Pinta fazendo bastante ponto, também tocando em bastante bola no bloqueio. E aí ficou fácil, entre aspas, né, o Ia distribuí ali para o... Cara, está me fugindo dos nomes hoje, o oposto. O Escobar. E o Escobar, eu ia falar, Gonzales, o Escobar e o Norato, né, que fez o Norato e o Gonzales, era um bom jogo, o... O Escobar, inclusive, eu acho que jogou melhor nessa partida do que na primeira. E aí, os centrais do Tapetininga não entrando no jogo, fica muito marcado, o Adriano volta a repetir, né, eu já falei na outra live, volta a repetir, ele apareceu nessa temporada, tem um futuro promissor gigante pela frente, mas ele precisa melhorar o fundo de quadra dele. Ali na rede, no ataque, ele vai muito bem, no fundo de quadra, ele precisa melhorar bastante. E o Renan, todo mundo sabe que a bola vai para ele quando os centrais não jogam, daí ele estava muito bem marcado e, além de... Mesmo assim, ele conseguiu fazer 20... 22. 22 pontos aí. Jogou o que não jogou na primeira partida, eu acho que esse foi um diferencial aí para o Itapetininga ter feito um jogo melhor. Eu acho que se os centrais tivessem entrado um pouco mais no jogo, o Itapetininga tinha tido condições de ganhar essa partida aí. E Vanessa... Pedro Mosa, cara. Diga, Rafael. Não, o que eu estava comentando anteriormente, o Itapetininga deu 28 pontos em erros para o Minas, e aí você pega aqui o que eu estava falando, ali na reta final do segundo set, estava 19x19 e o Caribe errou o saque, o erro de saque, ponto para o Minas. Aí o Adriano virou e empatou. Só que aí o Adriano vai para o saque, erra o saque, 21x20 para o Minas. Aí o Matheus Alejandro vai atacar uma bola no central pelo meio e erra também, deu outro ponto de graça para o Minas. Aí o Matheus Pinta fez um ace, 23x20. Aí o Matheus Alejandro foi para o saque, errou de novo, 24x21 para o Minas. Ou seja, na reta final do segundo set, o Minas não precisou fazer tanto esforço para pontuar. O Itapetinha deu muito ponto ali na reta final do segundo set. Eu não tenho esses seus números aí, mas se o Itapetinha deu 28 pontos de erro num jogo de 3 sets, é demais. É demais. É mais de um set inteiro para o outro time, se o outro time fazer força, não dá. Aí fica muito, numa semifinal de Superliga, fica muito difícil. A gente já sabe que o masculino tem uma quantidade de erro de saques enorme. Tipo aí, você viu o Itapetinha e errou 14 saques em 3 sets. Para o masculino, eu acho alto, mas ainda é considerável dependendo do número de ex que você faz. Eles têm uma conta lá. Agora eu não lembro qual é a conta. Uma vez eu falei com o estatístico do Sada, ele me disse a conta, agora eu não lembro. A quantidade de erro que é tolerável para o número de ex que você tem. Por isso que, por exemplo, o Sada erra demais saque lá, mas eles têm a conta de que, mesmo assim, vale a pena. A quantidade de erro que eles cometem para a quantidade de ex que eles fazem de bola quebrada lá. Isso no masculino tem muito. Só que, soma-se a 14 erros de saque, mas 14 erros de outros fundamentos num jogo que foi 3x0 é complicado. E Pedro, um jogo lá 19x19, aí os últimos seis pontos do Minas, quatro em erros, e o Minas só fez um ace do Pinta e a última bola do laço, que foi o primeiro ponto dele no jogo, aí não tem como. Na reta final do jogo você precisa igualar a partida para você não deixar o adversário abrir 2x0 e você erra tanto assim aí complica. É, e aquilo que eu falo, quando você enfrenta uma equipe que é tecnicamente superior a você, você não pode oscilar. Você tem que tentar errar menos que essa equipe, você tem que tentar fazer um jogo de menos erros e tentar oscilar menos para você equilibrar nisso. A hora que você oscila, que você tem muita queda, essa equipe, a equipe que é melhor tecnicamente, em determinada hora do jogo ela vai abrir e vai ganhar de você. Entendeu? É o jogo que você tem que ter 200% de concentração e a outra equipe com 100%. Entendeu? E você não pode vacilar. Agora, Pedro, falando um pouquinho sobre o vôlei em Tapetininga, sobre essa campanha deles, né? Você teve essa experiência de ter participado de um projeto médio do voleibol brasileiro, Curitiba Vôlei, agora nessa temporada 2020 e 2021. O que significa para o projeto do voleibol em Tapetininga chegar a uma semifinal, disputar esses dois jogos com TV, Sport TV? O que você projeta para eles nessa próxima temporada 2021 e 2022, colhendo os frutos dessa temporada que acabou? eu acho que eles devem colher os frutos, né? Isso seria muito importante, eu não sei como é que vai funcionar o investimento em Tapetininga, porém, se os patrocinadores, se as cidades viram, né? O que eles fizeram nessa temporada, a visibilidade que teve, eu acho que na montagem do elenco já pode começar antes, entendeu? europeu conseguir escolher melhor os atletas para montar o elenco dele, que daí ele equilibra o elenco da maneira que ele quer, eu acho que muita gente que está ali na equipe vai querer renovar, né? A questão do trabalho tem sido bem feito, tem sido bem conduzido, eu conheço o Peu, um cara sensacional também de, como pessoa, não só um bom técnico, então, é uma pessoa legal, a galera provavelmente gosta de estar perto dele, é um cara que entende demais o voleibol, então, a galera deve confiar nele também, então, é um cara que agrega, é um cara agregador, então, isso vai pipocando nos atletas da Superliga, e aí, jogar lá é legal, junta-se isso, a estrutura, junta-se isso, um pouco mais de investimento, junta-se isso, a campanha que ele fez, o projeto tende a crescer se a galera lá, que estiver lá, os patrocinadores, os gestores, quiserem que o projeto cresça, né? Eu lembro que, na época que a gente estava lá em Rio do Sul, o nosso sexto lugar na Superliga foi um tiro no pé, porque a gente ficou em sexto lugar com investimento que era para não ficar entre os oito, e aí, esse sexto lugar, todo mundo acabou acreditando que com o mesmo investimento ia ficar sempre em sexto lugar para mais, não é assim que funciona. A mesma coisa, desculpa até comentar, o Curitiba, esse ano, que a gente foi insético, o investimento que a gente tem é uma exceção, né? Provavelmente, se tiver o mesmo investimento que teve em Curitiba, vai brigar para não cair, entendeu? Então, a gente não pode achar que um pouco investimento que deu certo é a regra, não, essa é a exceção. A partir do que você tem uma maior visibilidade, ou você mantém aquele investimento para mais, ou você tem que ter a noção de que aquilo ali, como eu falei, é a exceção. Você vai brigar para não cair, entendeu? Então, esses detalhes que a galera que é gestora, os quatro setores, tem que saber, né? O que o P.U. fez ficar entre os quadros para o Liga foi um trabalho excepcional, mas com o mesmo investimento que ele teve esse ano, dificilmente ele vai chegar entre os quatro de novo, entendeu? Então, tem que ter essa noção, precisa de mais investimento para ficar entre os quatro novamente, entendeu? E vamos ser um pouquinho justos, só um minutinho, Rafael, porque esse ano também a gente teve um SESI São Paulo extremamente enfraquecido e não tivemos um projeto do tamanho do SESC Rio de Janeiro, né? Isso acabou puxando a Superliga para baixo. Diga, Rafael. Não, era dentro dessa pergunta que você fez para o Pedro, na coletiva pré-jogo lá da semifinal, o P.U. disse que eles já estavam colhendo os frutos, né? Porque ele foi, eles apareceram com um boné, você reparou na coletiva que eles estavam com um boné do patrocinador? De um novo patrocinador? É, e ele foi perguntado sobre isso e ele falou que durante a Superliga eles não tinham conseguido vender as camisas do Líbero e que depois da classificação eles conseguiram vender todas as camisas de Líbero que tinha lá. Só tinha vendido aos outros jogadores. Então, de certa forma, a visibilidade de ir para uma semifinal já fez entrar pelo menos mais uma verba ali de venda de camisa do Líbero que eles não tinham conseguido. É, só para explicar um pouco melhor, durante a coletiva o Pedro, o P.U. e o Renan apareceram com um boné com um patrocinador diferente. Inclusive, essa coletiva está no nosso Instagram, no IGTV, então vocês podem acompanhar a coletiva na íntegra que a gente colocou no nosso canal do Instagram. E o Rafael está comentando aqui sobre a camisa do Rogerinho, ele jogou com uma camisa laranja. Então, ali foram propriedades novas que foram vendidas para os patrocinadores por conta desse resultado. Quando fala vender camisa, não é vender camisa para o público. É vender propriedades novas da camisa do Líbero, assim como o Tales do MS Tabaté Fumbi, que usa uma vermelha com patrocinadores diferentes. Ali é uma exposição diferente, ali é mais recurso que entra no cofre do time. Boa, Maric. Boa perfeitamente. E outra coisa, pelo cenário que está se desenhando, pela questão do euro e do dólar que está muito alto, é a tendência que mais atletas, tanto masculino quanto feminino, que a gente já tem algumas movimentações no mercado, principalmente saindo da atleta daqui para o exterior, é que mais atletas saiam e menos atletas voltam. Então, a tendência, não estou dizendo que é o que vai acontecer, é que talvez a Superliga fique mais enfraquecida ainda no que vem. Então, alguém que invista um pouco mais do que investir esse ano, a tendência é conseguir chegar mais longe. consegue e se preparar antes, as equipes que conseguirem montar antes seus elencos têm a capacidade de maior oferta, maior escolha de escolher ali as atletas que gostariam de montar. E aí, as equipes que saíram na frente nesse sentido provavelmente vão ser as equipes que podem durante a Superliga, pelo menos no começo, já sair na frente. Eu vou até, eu acabei de printar a imagem só para mostrar para vocês, vamos valorizar aqui os novos patrocinadores. Então, aqui, uma imagem da coletiva de imprensa do Bolê em Tapetininga, eles estavam usando esse boné vermelho RT166, não consigo ler a parte de baixo. Alvejante. Alvejante. Então, eles estavam com esse produto novo dentro do enxoval deles, além da camisa laranja que o Rogerinho usou. Daqui a pouco eu pego uma foto para a gente mostrar essa camisa nova, como o Rafael comentou, que eles conseguiram vender essas propriedades. Isso é super importante, como o Pedro Mosca já comentou aqui sobre o Rio do Sul, que eles consigam aproveitar essa onda. Porque nem sempre as equipes conseguem tirar proveito de um bom resultado, ou os esportes conseguem tirar proveito de um bom resultado. A gente lembra o que aconteceu no início dos anos 2000 com o tênis, com o Guga, e a gente não viu esse trabalho do tênis continuar forte sem o Guga depois que ele parou. Mas aí a gente tem um monte de exemplos, a ginástica olímpica, aí a gente vai cair numa segunda... Aí a gente precisaria de uma live só para falar disso. A gente precisaria de uma live que esses campeões esporádicos que aparecem no Brasil, Cesar Cielo, o menino lá das argolas, agora esqueci, Artuzanete. Artuzanete. Cara, isso aí... Então vamos ficar nos times de vôlei. Eu abri demais o assunto aqui, Pedro. Vamos tirar como exemplo o Rio do Sul e vamos, então, a gente sempre fica na torcida para que esses times que fazem campanhas surpreendentes consigam melhores resultados, né, na temporada seguinte. Eles acabam subindo o sarrafo porque agora a gente vai criar uma expectativa sobre esse vôlei ou Itapetininga. A gente espera pelo menos eles numa outra semifinal na próxima temporada. Eu já estou preocupado no que vem já. O Vanessa, seguindo no vôlei, mas ainda em questão mais aleatória, tem um fã que sempre manda mensagem, que participa bastante, que você colocou por último aí, Rodrigo Leão. Eu precisava comentar isso. É o nome e o sobrenome do Rodriguinho do Sada Cruzeiro. Eu sempre penso que é ele, cara. Eu olho lá porque é o sobrenome do Rodriguinho, cara. Primeiro que eu quase te tirei da live, Rafael. Eu ia me tirar e acabei tirando você, mas o Rodrigo Leão, a foto dele, não sei se dá para ver bem, ele está com cabelo loiro aqui, não é ele não. Ah, não, mas é que eu vejo o nome e falo, nossa, é o Rodriguinho. Eu fui até outro dia pesquisar para ver se lá que é o Rodriguinho. Não, mas não é não. Mais alguma coisa se falar dessas semifinais? Podemos chamar a galera que depois a gente fala de seleção feminina? Por mim chama o povo, é com o Pedro. Agora, já sabendo que a hora que você chamar o povo, minha internet vai ficar com delay. Fica sobrecarregada, é isso? Eu não sei, mas é sempre a hora que você chama. Hoje está bom o sinal, hoje a gente está conseguindo bater um papo simultâneo, assim, não está com aquela internet de fuso do Japão. Então vamos chamar a galera. Deixa eu colocar o convite aqui. E por isso eu vou repetir. Pessoas, é um colchão, tá? É um colchão. Atrás do Rafael ali é uma tela, atrás da Vanessa é um armário. Eu não posso ficar aqui e encostar do colchão e ter que ir atrás? Isso daí é uma estratégia, a gente está buscando um patrocinador que tenha relação com o colchão, por isso que o Pedro é um colchão. Gente, acabei de colocar aqui no chat, vamos aparecer para nos acompanhar aqui na nossa live no Golden Set. O Jander, nosso comentarista, ex-jogador de vôlei, já está por aqui, o Marcos. Ah, o Marcos, ontem, Marcos, ontem ou anteontem, o Marcos acabou caindo. A gente nem conseguiu conversar com o Marcos, né? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é que aqui na minha cidade caiu a luz, acabou a internet toda. Ah, sério? O Marcos acabou caindo, a gente nem conseguiu conversar. Opa, alguém está com retorno. Pessoal, que estiver acompanhando a gente aí, multa o YouTube, senão fica dando retorno com delay. Ô, Vanessa, eu preciso comentar isso, você viu no chat lá? O Rodrigo Leão falou que o nome do Rodriguinho é Rodrigo Souza Leão e o dele, é Rodrigo D. Souza com S, o do Rodriguinho é com Z. Ou seja, dá até para confundir se ele colocasse o nome inteiro. É verdade. Num Brasilzão desse tamanho, também não é tão difícil a gente achar homônimos, né? Eu também tenho, se colocar lá meu nome no Google, tem uma conhecida que é dentista, acho que ela é dentista. A família Kian tem muitos dentistas, muitos protéticos, muitos foram para essa área e aí se colocava nessa aqui e aparece uma homônima minha. Rafael... Eu tenho o Paulinho Mosca. Ah, é Paulinho Mosca. Outro dia que eu chamei de Paulo Mosca aqui, pensando no cantor, né? O que você faria se só te restasse esse dia? O que você faria se só te restasse? Ou então, não somos mais o que queríamos ser. Eu não canto nada, mas adoro cantar. Rafa, vou pedir para você conduzir aqui a nossa live enquanto eu busco uma foto do Rogerinho para mostrar só as propriedades novas do time do o vôlei em Tapetininga, tá certo? Bora, deixa comigo. Boa noite a todos aí, Marcos, Juarez, Fernando, Jander. Vamos começar pelo Marcos, que está aqui ao meu lado. Marcos, o que você... Primeiro, repete aí de onde você fala, porque a audiência é rotativa, pode ter gente nova por aí. E o que você achou dos dois jogos? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Eu gostei muito dos dois jogos, por incrível que pareça. Acho que as duas semifinais do jogo primeiro eu não gostei muito. No jogo Minas e Tapetininga eu gostei. O Tapetininga foi melhor do que se apresentou na primeira partida, principalmente no primeiro set. Eles, no início do set, um, eles tinham ido muito bem. Parece que engataram uma quinta marcha ali, foram para cima do Minas, daí o Minas começou a controlar o primeiro set, depois foi para o segundo, e o Minas começou a dominar a partida. Ele controlou a partida do segundo set até o terceiro e conseguiu. Já o Taubaté, no jogo das nove horas, o Taubaté sacou muito. Muito. O Gonçalves não tinha o que fazer muito com a bola. O Vacari, eu gosto muito do Vacari, eu acho ele um jogador muito interessante. Ele não foi o meu Vacari da primeira partida. O Vacari tinha feito na primeira partida de 19 pontos, hoje ele foi, não foi tão bem. Assim como o Tempone, eu não gostei do Tempone hoje. O Vissoto tentou fazer o que ele podia, mas não dava. O passo do Campinas estava muito irregular. Não dava para fazer muita coisa. Já o Taubaté, eu acho que esperava um pouco disso, ele dominar a partida. Era o favorito, por mais que a gente soubesse da força que o Campinas tinha, mas não deu muito para fazer muita coisa. O Taubaté, com um jogo que a gente já sabe, um jogo de extrema velocidade, com o Bruninho, conseguiu dominar a partida do início ao fim. Do primeiro set até o terceiro, o Vissoto até dominou. Embora no primeiro set o Campinas tenha feito um grande primeiro set, se não fosse pelos detalhes, o Campinas podia ter dado o primeiro set e deu a posição para o Taubaté. Marcos, eu acho que esse detalhe que você citou aí no primeiro set, podemos denominá-lo por João Rafael, mas agora eu vou passar para o Fernando. Enquanto eu passo para o Fernando com a mesma pergunta, ele já vai se preparando para responder aí. Eu vou reforçar aí para a galera dar like, compartilha o nosso vídeo, ativa o sininho aí, vamos movimentar a nossa página para que tenham mais, para que mais pessoas que gostam de vôlei saibam que a gente está aí produzindo sempre conteúdo pós-jogo aí para deixar o nosso esporte em evidência. Agora é contigo, Fernando, o que você achou das partidas? Camisa da Argentina essa aí, né? Então, boa noite, Rafael, boa noite, Pedro, boa noite aí, galera, Marcos, Jander, galera do YouTube, Vanessa, que tem off, né? Antes de eu continuar a ser cancelado, porque eu já estou sendo cancelado por conta da camisa da Argentina, eu vim propositalmente, mas é por causa dos técnicos do segundo jogo, que eles são argentinos, esse é o motivo, além de eu ser estrangeiro também. Mas eu achei muito engraçado, quem é o técnico é o Dileu, se não me engano, e o Weber, correto, né? Do Taboatei e do Campinas restritivamente, se não me engano. O Dileu é do Taboatei, talvez? Não, o Dileu é do vôlei Renata e o Weber do Taboatei. Mas eu me identifiquei muito porque parecia que eu que estava falando, quando eu estava um tempo no técnico ali, parecia que era eu que estava falando. Não sei quanto tempo que eles têm no Brasil, mas com certeza talvez seja menos do que eu. Mas parecia eu. Era muito, me senti muito identificado com esse sotaque. Embora eu... acho que eu tenho um vocabulário um pouquinho mais evoluído, eu acho. Olha o Pedro fazendo homenagem aí também. o Fernando. Está vendo? Opa, tudo bem, Mas o Pedro estava com uma camisa da Itália, eu não presto atenção, perdi esse momento. Essa camisa marinho da Argentina, eu acho a coisa mais linda. Essa, Celeste também, mas a marinho é lindíssima, né? Fernando, boa noite. Uma vez eu participei de um evento com o pessoal do marketing da Adidas e eles comentaram que a Federação Argentina é uma das federações que menos gosta de trocar o layout da camisa, por isso que a camisa da Argentina é sempre muito parecida, né? Que a gente... Toda Copa é muito parecida e toda Copa eles perdem a Copa. Mas o que eu ia comentar... Mais tarde, mais tarde. Mas o que eu ia comentar antes de você falar sobre o jogo é que eu estava na... Eu fui ver Brasil e Argentina nas Olimpíadas do Rio, o vôlei feminino, e eu lembro que tinha um alemão ao meu lado ali na arquibancada do Maracanãzinho e ele ficou me perguntando por que... Não, desculpa, Minto, era Argentina e Japão naquele dia e o jogo seguinte seria Brasil e Rússia. Era o jogo de... O primeiro jogo, né? A final, né? O último jogo da fase de... da fase classificatória, isso. E aí o Maracanãzinho inteiro, mesmo a Argentina sendo muito fraca no vôlei feminino, o Maracanãzinho inteiro torceu... Torceu pela Argentina. Isso, torcendo contra, torceu pelo Japão e gritou nipom e fez aquela festa. Aí ele me perguntou... Torceu contra a Argentina. É, o gringo me perguntou, mas como assim vocês torcem pelo Japão, a Argentina é aqui ao lado, vocês são vizinhos, vocês são irmãos. Querido, não existe isso de sermos irmãos. A gente sempre vai torcer contra, sempre vai torcer contra a Argentina, mesmo que seja no vôleibol feminino que as argentinas, coitadinhas, a gente precisava dar as mãos para elas e dar uma força, né? Mas, é a Argentina, a gente... Mas é só uma brincadeira esportiva, tá? Porque... Mais ou menos, mais ou menos. Não, quando estão aqui a gente trata eles bem, quando a gente vai lá, a gente é o principal povo que visita aquele país, né? Que deixa os nossos reais ou era antes da pandemia. E aí, nesse momento, todo mundo é amigo. Mas no esporte, a gente precisa ter rivalidades. Então, deixa a gente ser rival da Argentina. Verdade, verdade. Não, claro que sim. Inclusive... Eu tinha que ir para a Argentina. Ah, não. Eu conheço alguns brasileiros. Eu, em todos os jogos que... Na final da Copa do Mundo, gente, depois de um 7x1, eu torci para a Alemanha, lindamente. Vai ser... Alemanha, não importa que meteu 7x1 no Brasil. Então, acho que... Eu não chego nesse ponto, né? Porque eu torço por qualquer time da América do Sul, na Copa, enquanto ele... Porque você é peruano, brasileiro... Os outros povos torcem para as grandes seleções sul-americanas. A gente, como a gente é a maior, a gente não torce para nenhuma. A gente torce para as pequenas. Não é, Rafael? Não é Pedro, Jander e Marcos? Jamais que a gente vai torcer para a Argentina, gente, Uruguai, jamais. Mas eu ia até comentar que você poderia ter respondido pelo alemão. Eu conheço alguns, eu conheço alguns, mas eu ia falar para você que quando você viu aquele alemão que ele se estranhou, você teria perguntado e por que vocês torcem contra a França o tempo todo, se são vizinhos? Você poderia ter respondido isso, porque eles não torcem para a França de jeito nenhum, tá? Eles são contra a França, muito, muito. Uma rivalidade muito forte. eu sei dos próprios amigos franceses, que eu tenho, que eles têm uma rivalidade, não sei se tão forte, mas nunca vão tão ser, por mais que são amiguinhos vizinhos. Bom, é por causa disso, eu só vim, e vim para causar mesmo também. Mas é linda a camisa, tá? A gente não se encontra, mas a camisa é lindíssima. Você está bem vestido. Essa camisa produz um Hansel e automático, eu sei, no esporte, no esporte. Mas eu gosto muito das camisas adidas, eu não sei, porque o Brasil não tem camisa adidas, eu gosto muito do corte, ou seja, do modelo. Eu estou já adidas lá. Ah, está vendo? Está vendo? É por causa da marca, que eu gosto. Eu tenho a camisa da Espanha, da Alemanha também, que é adidas. Então, eu gosto disso. Mas, sim, bora para o vôlei, né? Então, eu consegui ver o primeiro jogo, que foi Itapetininga, o segundo eu já tinha, eu consegui assistir até o primeiro set, o segundo, mas o que eu percebi no primeiro jogo, eu não sei se foi a experiência, talvez, que passou um pouquinho a conta para o Itapetininga. porque eu notei eles um pouco mais nervosos do que, eu não vi o primeiro jogo da semifinal, mas eu notei um pouquinho eles um pouquinho mais nervosos do que eles estiveram inclusive contra o Cruzeiro. Eu acho que contra o Cruzeiro, eles estavam aqueles assarões mesmo, sabe? Aquele franco atirador. Ele não tinha nada a perder e eles jogaram muito mais solto, sabe? Do que eles conseguiram jogar agora. Principalmente, isso sabe onde que se notou? no passe, o passe foi muito irregular, muito irregular, porque o levantador toda hora correu. Tanto assim, que acho, se eu não me engano, o maior pontuador do Itapetininga deve ter sido o Renato, né? Porque acho que ele que pontuou muito mais do que o resto. Muito mais. 22 pontos. Para 3, 7, e ainda perdendo, acho que uma pontuação muito expressiva. e já o garoto, que eu acho que ele tem muita, muita, um futuro muito promissor, o Adriano, ele foi muito caçado no passe, principalmente no 3, 07. Caçaram muito naquele final do 3, 07, e aí que o Minas deslanchou, e deixou para trás o Itapetininga. Pelo menos eu percebi. Mas acho que vale pela campanha histórica, mesmo assim, daquele time. Só o fato de ter despachado o Cruzeiro, mandado embora para casa cedo, acho que já vale a temporada toda. Só eu acho que talvez eles poderiam ter tido um pouquinho mais de, não sei, de menos ansiedade para essas semifinais. Eu achei, pelo menos, que... E até eu esperava, que eles iriam sentir um pouco mais de pressão, apesar de que muitos falavam, não, mas a pressão é do Minas. O problema é que eles já tinham vencido o Cruzeiro. E isso, queiram ou não, bota um pouquinho de pressão. E talvez eles, como um time que não está muito acostumado com decisões, talvez, desse tipo de competição, talvez tenha pensado. Eu não vou ser categórico, porque, de fato, ninguém acompanhou o primeiro jogo, não sei como foi. Mas esse último, mas esse segundo jogo, para mim, deu para perceber. O passe dele foi muito pior do que foi contra os jogos do Cruzeiro. E eu imagino, mesmo o Cruzeiro estando abaixo, do nível que eles costumam ter, acredito que tenham exigido muito do passe, do Itapetininga, naqueles jogos, naqueles outros jogos, inclusive. e agora o passe, eu senti que ele não andou. Acho que foi ali que o Minas encontrou a vantagem, principalmente, no terceiro vejo. E acho que eles vacilaram no primeiro, porque no primeiro eles estiveram à frente praticamente os sete inteiros. Eles estavam com dois, três pontos na frente. Os sete inteiros. E foi logo no final que eles levaram a virada. e assim, bom, acho que talvez ali também minou um pouco a confiança do time. Não sei, não. Mas assim, no final eu fiquei com uma muito boa impressão do Itapetininga. Acho que foi uma campanha muito destacável. E eu gostei. O Renan, eu ainda também sinto, não sei porquê, sinto que ele pode dar muito mais. Não sei se pela altura dele, que ele tem dois e dois sete. E ele, eu imagino, eu ia até perguntar para o Cacá, se há alguma forma de treinar uma pessoa fisicamente para que ele consiga ter impulsão pelo menos regular. Porque o Renan, ele tendo dois e dezessete, se ele pulasse cinquenta centímetros, acho que ele passava por cima de muitos. Não que é isso? Acredito. Eu acredito. Ele pega a bola muito baixa, muitas vezes. Comparado com o que são outros jogadores que eles têm menos de dois metros. Que eles pegam muito mais salto a bola. Eu sei. Não sei se a questão do biotipo dele, que ele é muito pesado, muito alto. Talvez isso atrapalhe na agilidade dele. Mas eu sei que ele não usa todo, e também ele não usa toda a envergadura dele. Fernando, a gente tem aqui na live um técnico, podemos perguntar para ele. Então, essa altura do Renan, dois metros e dezessete, é um privilégio para ele, mas acaba sendo também um ônus, porque ele é muito cobrado por ter dois metros e dezessete. O que você acha, Pedro Mosca? Na verdade, primeiro tem que ver como é que se deu todo o crescimento dele. se ele não teve um problema de gigantismo, que é aquele que serve um monte de crescimento e tal, que daí ele tem um crescimento desordenado. No caso do Renan, eu acho que não, porque a gente vê que o Renan, ele tem agilidade, geralmente, quando acontece esse negócio de gigantismo, aí a pessoa fica com alguns problemas. O problema no pé, o problema de joelho, o problema de... O crescimento é muito acelerado, e aí fica com defesa na formação de determinadas partes do corpo. Mas respondendo à pergunta do Fernando, até porque minha mulher tem um metro de treinamento, eu sei que todo atleta tem um máximo, que ele não vai passar daquele olímpico para a salta. É muito difícil depois de ser passado daquele olímpico. Você consegue fazer um atleta ter um ganho, com trabalho de força, e depois na academia, e depois biometria para fazer bastante trabalho de salto e tal, mas você não vai fazer uma pessoa que tem uma capacidade de pular 50 centímetros e saltar um metro. Por mais que se treine. Você vai conseguir fazer ela melhorar um pouco, mas ela não vai sair de 50 centímetros para um metro. Ela vai sair de 50 centímetros para 60, 65 centímetros, entendeu? Com muito treino. Então, depende das fibras que a pessoa tem, uma série de detalhes ali que vai influenciar no rendimento dele, da parte genética, física dele também. Mas é isso, não sei se eu respondi. E só falar para a Vanessa, o que eu torço para a Argentina? Porque eu acho que a garra deles, o jeito que eles vibram, que eles torcem, que eles comemoram, a marra deles eu acho muito massa. Aí eu gosto. Ô Pedro, uma vez eu fui ver um jogo lá na Bombonera, era Boca Juniors e o time do Papa. Qual que é? O time do Papa. Ah, pelo menos. É isso. E eu fiquei impressionada que eles cantaram os 90 minutos do jogo o tempo todo. Eu nem lembro quem ganhou, mas eu fiquei impressionada com isso. O tempo todo cantando. parecia que eu estava em um show o tempo. E eles cantam, tem um grito deles. Eu não sei se alguém é fã aqui do Boca Juniors e conhece os cantos. Tem um canto deles que é a Aquarela do Brasil. Eles ficam nananananananananana. Eu achei muito bonito. Aí você vai ver um jogo lá no Boca e depois vai ver um jogo de outro time aqui no Brasil. Você vê que a diferença da paixão deles, eles são muito, muito fanáticos. Como o Rio Grande do Sul está próximo ali da Argentina e do Uruguai, imagino que a torcida do Grêmio e do Inter seja um pouco parecida. Mas no resto do Brasil não conheço também todas as torcidas, todos os estádios. Mas pelo menos aqui em São Paulo. Não conheço a do Corinthians, mas aqui em São Paulo não vejo nada parecido com o Boca. O Palmeiras não é? Você está querendo puxar o saco da Vanessa para falar do Palmeiras. Não, 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 não. Porque o Saiba nunca é mundial, né? Até agora... É em Monjas, em 1931. Obrigado, obrigado. Em 1931 eu tenho provas. O Peru que não sabe que é a entrada do Mundial. Antes... O Boca e algumas outras torcidas da Argentina também tem música com o Hilarie da Xuxa, né? Ah, eu achei muito linda a torcida, assim. Como eu falei, eu não lembro nem do resultado, mas eu fiquei encantada com a torcida. E eu fiquei impressionada que o estádio da La Bombonera é muito íngreme, né? Então parece que você vai cair, assim, você fica muito no ar. E muito colado com o gramado. Muito colado com o gramado. Parece que você sente a respiração quando está na lateral, né? Sente a respiração do jogador. Quando eu viajo, eu gosto de ir para esses eventos locais, né? Para entender um pouco o povo. E a que o gramado treme, treme, que você acha que ele vai cair. É muito engraçado. É uma experiência muito doida, mas tem um comentário aqui, Fernando, só para a gente passar agora para o Jander. Deixa só o meu comentário. Deixa eu ver se eu acho. Porque, assim, a gente brinca sobre essa rivalidade com a Argentina em todos os esportes, mas no vôlei, aqui do nosso amigo Rodrigo Leão, homônimo do Rodriguinho, no vôlei, a gente tem uma rivalidade gigantesca, pelo menos atual, né? No passado foi Cuba, o masculino, muito tempo Itália, e no feminino, atualmente, é Estados Unidos. Então, a gente teve essa... Eu estava brincando aqui com você que na Copa do Mundo do Brasil, muita gente torceu para a Alemanha, mesmo o Brasil, tendo tomado sete a um da Alemanha. A maioria. A maioria. A grande maioria. Não queria a Argentina campeã dentro do Brasil, e a gente na Rio 2016 torceu contra os Estados Unidos porque não queria essas americanas ganhando uma Olimpíada dentro do Brasil. Então, no vôlei, existe essa rivalidade atualmente com as americanas, no passado Cuba, no passado Peru e no passado Rússia. Atualmente, americanas, no feminino, no masculino. Acredito a... Vocês acham que é o que é a Rússia, né? Polônia? No masculino? E a Rússia ainda? Rússia. A Polônia está ali também. Vânia, só uma observação. Primeiro, eu só torço contra a Argentina no futebol, nos outros esportes não. Inclusive, no basquete, por causa da geração que está finalizando, eu torcia muito para a Argentina, geração histórica, de Ginópolis, outros caras aí. Sobre o que o Fernando colocou, talvez o Renan, ele também já não é de saltar muito, em comparação com outros jogadores. Mas esse ano, especificamente, ele veio de uma lesão no pé. Então, provavelmente, deve ter que ter... Demorou mais para começar a questão física, ficou muito tempo sem poder pôr o pé no chão. Então, isso pode ter influenciado. E já para passar para o Jander, ele que era... Rafael, essa lesão, ele descobriu durante a temporada, porque ele tinha acertado com o time da França. Lá se descobriu essa lesão, ele teve que encerrar o contrato dele lá e aqui ele ficou sem mercado. Aí ele conseguiu uma vaga no time do vôlei em Tapetininga. Ele falou para mim que ele já sentia um pouco de dor ali na reta final na época do vôlei Renata. Fechou lá no Tours da França e aí acabou... Vou rescindir o contrato dele porque ia ter que passar por cirurgia. Sim, Fernando, olha só para você entender. O nós, como a torcida brasileira no vôlei, a Thaís explicou bem, o Brasil pode não ganhar o tri, mas as chicleteiras não vão ganhar também. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. É esse o sentimento do brasileiro em relação ao vôlei feminino. Eu sei, eu sei. Mas, assim, só para finalizar, né, aqui o comentário, o Renan, embora ele sinta que ele não explora todo o potencial físico dele, pode ser uma má impressão minha, como o Pedro bem apontou, talvez seja uma limitação dele também, mas ele carregou o Itapetineca, embora que ele não conseguiu, ele carregou, carregou mesmo. Todas as bolas foram muito para ele, né? Porque o Adriano não estava virando, né? Acho que quando ele chegava muito na mão do levantador, que aí ele conseguia jogar com os centrais. Mas quando ele aponta, a bola não estava caindo, né? O Minas defendeu demais, demais, demais. E aí eu queria destacar já o outro ponto do lado do Minas. Eu gostei muito daquele Honorato. O Honorato jogou pra caramba. Jogou muito, muito. Se teve viva a bola, acho que deveria ter sido pra ele. Não sei pra quem, porque não cheguei a assistir. Escobar. Escobar. Ah, bom, o Escobar. Mas eu não sei, não gostei tanto. Não, ele jogou demais, mas eu esperava mais dele, não sei, porque falavam tanto, eu não acompanho tanto do jogo masculino. Mas, não, ele é ótimo jogador, não tem como. Mas quem me encantou, sabe quem foi? o William. É verdade que ele trabalhou muito com a bola na mão, né? O passe veio muito bom, ele trabalhou muito o passe do Minas. Mas o cara, acho que eu perdi as contas de quantas vezes ele pintou o bloqueio do Itapetínico. E ele pintava assim muito, dava até vergonha de ver o central e a bola indo pro outro, né? Era muito, muito, muito bom de ser. Acho que, talvez, não sei, o que falta pra ele é o que? Velocidade, talvez, né? O fundamento, como ele é um pouco baixo, porque ele poderia ser titular em qualquer seleção, também, né? Eu acho, ele é muito, muito bom. O toque dele é muito estético, muito bom mesmo. Acho que essas duas coisas. E do outro jogo, não vou começar, vou deixar aí pra galera se expandir melhor. Obrigado. Fernando, Fernando, na coletiva pré-jogo, eu perguntei pro Peu, porque o Kaká Bizó, que tinha analisado o Minas com o Sada Cruzeiro, falando que os jogadores eram com características parecidas, e quando eu falei dos levantadores, o Peu virou e falou assim, que ele esperava que seria ainda mais difícil, porque o Cachopo era o discípulo, agora ele ia enfrentar o mestre, porque o William é genial, né? O Mago, outro nível. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Não sei se por causa que ele trabalhou com um passe muito consistente, mas o cara deito e rolou, deito e rolou. Pra mim, foi o jogador da partida também, um dos jogadores da partida. Anfixo, deixa eu ler um comentário aqui do Anfixo, o William é irmão de Macris, é o contrário, né Anfixo, Macris que é irmã do William, porque o William surgiu antes, o William tá ali na labuta desde os anos 90, desde aquele projeto super vitorioso do repórter Suzano. Eu ia perguntar... O William tem nove prêmios de melhor levantador da Superliga e sete seguidos, a Macris tem só seis. Tá quase. O Rafael, eu ia perguntar bem lembrado, o Pedro Mosca, ia perguntar pro Jander, ele na condição de e-central, não sei o que você ia falar, mas eu só quero perguntar isso pro Jander, na condição de e-central, como deveria ser jogar com o William, porque é muito difícil um central jogar com um levantador como o William pra fazer as marcações, não é Jander? Boa noite, obrigada por poder entrar aqui. Boa noite, Vanessa, boa noite, Mosca, boa noite, Rafa, boa noite, Fernando, Marcos. Vanessa, não me bota nessas saias justas, não, porque o William é um levantador virtuoso, né? É um levantador, entendeu? Que trabalha com passear, com passear... Jander, posso só te interromper? Você consegue falar um pouco mais perto do microfone que tá baixo o seu som? Melhorou agora? Sim. Isso. Bem, o William, você tá me botando uma saia justa, né? Porque o William é um levantador virtuoso, né? Um levantador que tem um toque galáctico, um toque espetacular, né? Atrapalha um pouco no aspecto do bloqueio, né? Porque a gente tem que ajudar muito ele ali no bloqueio e isso, porque na diagonal fica um pouco exposta, né? Isso é o único problema, né? Quando você tem um levantador mais alto, você tende a se preocupar muito mais com o teu lado, né? Só que o William é um levantador de tão virtuoso que é um levantador capaz de mudar qualquer conjuntura adversa ou favorável do jogo, porque ele dita não só o ritmo do jogo, mas o andamento do jogo, né? Haja vista a quantidade de inversões que ele fez, né? Ali da posição quatro pra sair da rede, né? Ele tem um total domínio da técnica, dos fundamentos, mas eu, a minha palavra do que tem dessas semifinais, tá? Eu vou usar uma palavra, permitam-me por gentileza, frustrante. Porque a gente veio de toda aquela adrenalina do feminino, toda aquela adrenalina da eliminação do Sada Cruzeiro, toda aquela adrenalina da ascensão do Renato, e chegou agora, na melhor parte do campeonato, a gente viu a consolidação dos times favoritos, né? porque eu acho que, vamos pegar aqui, o Renato, né? Após a contusão do Vacari, eu acho que isso afetou a volta dele, né? A volta da regularidade dele, não só no jogo dele no fundo de quadra, mas no jogo também na frente, tá? Hoje ele não fez uma boa partida. Outra coisa também que eu acho que prejudicou muito o Renato foi a falta de consistência no segundo set e no terceiro, né? Eles se deram por vencido, né? Após um bom primeiro set, eu acho que o time não conseguiu manter essa consistência de saque, de bloqueio, de agressividade, né? E você jogar contra a seleção brasileira é complicado, né? Porque a seleção brasileira, a seleção Taubaté, tá usando o campeonato como pré-temporada para as Olimpíadas. E o Douglas fez um jogo memorável, né? Eu acho que foi um dos maiores jogos que eu vi do Douglas esse ano. O time tá bem ajustado, né? O Taubaté jogou de forma bem ajustada. Eu não gostei do Bruno no começo, eu acho que depois ao longo do jogo ele foi se acertando, mas você vê que o Taubaté tá chegando justinho para a final no momento ideal. E eu acho que isso acabou atrapalhando tanto o Renata como o Itapitininga, né? Eles atingiram seus ápices não nesses momentos. Eu acho que aquela parada, conforme o Kaká falou e você, Rafa, você também já tinha feito esse apontamento, essa parada foi muito ruim para os dois times. Eu acho que isso deu uma certa esfriada nos dois times, né? Porque os dois times vinham numa crescente técnica e tática muito interessante e com essa parada aí do campeonato, com esse intervalo que deu, isso prejudicou muito o ritmo de jogo, tanto do Itapitininga como do Taubaté. Eu acho que no caso do Itapitininga... Jander, Jander, posso te fazer uma pergunta? Porque eu ia fazer a transição fazendo uma pergunta, só que a Vanessa, de certa forma, fez primeiro, mas a pergunta era parecida. Meu querido, eu que mando aqui, eu sou a única mulher nessa live, eu tenho sempre a palavra antes de todo... Já que todo mundo se incomoda que não tem mulher nesta live, deixa pelo menos eu ter algum privilégio. Vanessa, eu vou te pedir um favor, olha o seu WhatsApp para a gente homenagear o recém-chegado aí o Paulo na próxima, tá? O Fernando está aqui mudando de camisa, quer mostrar toda a coleção dele, agora é da Juventus. É. Correto. Então, Jander, a pergunta é a seguinte, nesse jogo Itapitininga e Minas, o Minas, ele pontuou, o Itapitininga pontuou mais em ataque e em saque. O único fundamento que o Minas pontuou mais foi em bloqueios, 10 a 5. Três do Gustavão e três do Escobar, que foram os maiores pontuadores de bloqueio. No segundo jogo, o Taubaté também bloqueou mais, você que é, tem experiência de central. Fala um pouquinho sobre esses jogadores que eu falei especificamente, se o Gustavão é o fundamento melhor dele, se o Escobar foi mais porque atacaram ali em cima dele mesmo. Fala um pouquinho sobre essa questão do bloqueio. Eu acho que a questão da leitura do jogo e a estratégia do saque aplicada por ambos os times favoreceram muitos bloqueios, tanto do Gustavão como lá do Escobar. o Escobar é um bom bloqueador, o Gustavão também. Então, acho que a estratégia do jogo, que muita gente, quando a gente fala de estratégia do jogo, pensa só em saque e porrada. Não, a estratégia do jogo é que eu falo em sacar em determinadas regiões e você, a partir da estatística, faz uma leitura em cima da probabilidade de onde aquele saque foi colocado, a probabilidade de onde o levantador vai levantar. Isso ajuda muito o meio de rede, isso ajuda muita gente no pré-jogo, ajuda muito nós, jogadores centrais, no pré-jogo. Quando o Saka na posição 6, vou usar um exemplo, o Bruninho tende a jogar com a pipe e por aí vai. Eu acho que isso facilitou muito, o pessoal foi muito feliz nas escolhas ali, na antecipação dos bloqueios. Quanto ao Minas, eu acho que o Minas também fez uma partida memorável pelo aspecto de estar já se ajustando já para a final. Eu só fiquei um pouquinho, um pouquinho frustrado com relação em tapete de liga, que não foi um jogo tão bom por parte do Adriano e tão bom por parte do outro ponteiro, que deixaram um pouco a desejar. E eles vinham numa crescente muito bonita, muito técnica, e hoje não conseguiram render. Eu acho que o time baixou a guarda, entendeu? Baixou. Poxa, galera, a gente já atingiu, vamos angariar mais patrocinadores para a próxima temporada. O time não veio com aquela pegada tática, técnica, e isso realmente quando você joga com times da envergadura do Minas e do Taubaté é crucial. O Taubaté jogou como um time grande, como um favorito e como um time de seleção. E uma das formas de você aniquilar o seu opositor é você valorizar aquilo que tem. Uma coisa que me chamou muita atenção acrescente aí do Douglas. Eu gostei muito do jogo dele. Quanto, Fernando, o que você colocou com relação ao Renan Boate, eu acho o Felipe Roque muito mais preocupante. Eu não vejo o Felipe Roque, entendeu, com uma movimentação técnica adequada. Eu fico até preocupado porque eu já virei o joelho, entendeu? Eu operei o cruzado anterior. O Felipe, ele sempre aterriza com uma perna, ele está sempre torto para as bolas, né? Eu não sei se é por causa do jogo rapidíssimo do Bruno, ele não tem muito tempo de ajustar o corpo dele, né? E ele está sempre aterrissando mal, né? Eu sempre peço a Deus para que nada de mal, né? Nada, assim, nenhuma contusão séria vai acontecer com o Roque. Mas eu acho o Felipe Roque muito mais preocupante que o Renan Boate. Porque o Renan Boate, ele veio de uma contusão, né? Mas se você olhar na estrutura de corpo, na aterrissagem, eu acho o Roque mais preocupante, tá? Eu acho que é uma coisa que o Renan tem que ajustar ali, né? Esse salto dele, essa aterrissagem, essa coordenação, né? Porque o Brasil joga muito rápido, né? E ali você tem dois opostos muito altos, entendeu? E basicamente é isso aí. Antes da gente entrar nas polêmicas, né? Hoje o grupo estava pegando fogo, Vanessa. Ah, é, Júlio? Eu dei um oi lá para vocês, mas não acompanho o resto da conversa. A gente já vai falar de seleção feminina, inclusive eu printei aqui o convite do Praia Clube para vocês interpretarem, fazerem toda a teoria, né? Dessa coletiva da Garay. A gente até vai gravar, ia gravar o Mais Volei, por favor, exclusivo para os assinantes da Volley Play na segunda. E o Rafael já falou, ah, vamos mudar o horário da gravação, porque essa coletiva da Garay, a gente precisa estar presente. Rafael e eu já confirmamos presença lá nessa coletiva dela. Paulo Nascimento. Rafael, não entendi o que você quis dizer no WhatsApp sobre o Paulo Nascimento. Como não, Vanessa? Eu fiz um print do dia que eles estavam debatendo quem era o muso da live, ele e o Néo, aí eu queria que você fizesse uma homenagem para ele, se não recebeu a foto. Ah, entendi. Então, enquanto o Paulo fala, boa noite. É verdadeira. Ele se pediu até em casamento. É, aquele dia eu printei, eu estava esperando o Paulo voltar para a gente fazer essa homenagem para ele. Enquanto a Vanessa pega a foto, Paulo, fala aí suas considerações sobre o jogo. Eu fico aqui falando um monte de bobagens e aí eu me esqueço, só que vocês não, né? Vocês têm uma memória ótima. Muito boa noite, salve geral para todos, especialmente para o Pedro, porque eu fico muito emocionado em pela primeira vez estar compartilhando tela com ele, um dos dois homens que eu aprendi a ficar apaixonado nesses tempos final de Superliga. Ó, não tenho mais muito acrescentado o que vocês falaram, não. Acho que vocês mandaram um benzaço aí nas análises, só nos comentários breves. Oi, Pedro. Quem é o outro? Ficou apaixonado por mim e quem que é o outro? Ah, isso eu deixei. Para, 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 para o final, final. No final da live eu anuncio. É, não, então, do primeiro jogo, né? Antes de você falar do rendimento dos centrais, Rafael, a sua fala foi só uma confirmação do que eu já tinha percebido ali, meio que ao longo do jogo, né? Imaginava que tinha rolado isso mesmo. Concordo com o Jander em relação a uma certa ducha de água fria, né? Que a gente estava com expectativa, eu pelo menos, especialmente em relação ao Itapetininga, de que, enfim, acreditando que um time que eliminou o Cruzeiro podia chegar nas finais, mas, por outro lado, se foi isso mesmo que rolou, uma certa, sei lá, uma intimidação ou uma novidade com a qual eles tiveram que se haver e não souberam lidar, chegar em Saparema, uma situação toda diferente, eu me solidarizo isso com os caras, sabe? Porque deve ser muito desafiador mesmo, né? Lidar com tudo isso e manter um alto nível de treinamento, de jogo e tal, mas acho que eles mandaram um benzaço aí na campanha. do segundo jogo, eu fiquei com a impressão de que, acho que foi o Douglas Souza, né, que foi para o saque no segundo sete, fez uma sequência de saque, vários pontos, o time fez uma sequência de pontos, eu ficava com a sensação de que aquilo estava acontecendo, não era porque o vôlei Renato estava afinando, era porque os caras do Tabaté de fato são muito bons, estou com uma boa expectativa em relação aos jogos da final e encerro a minha fala fazendo uma pergunta e um comentário para o Mosca, sobre o que que ele faria se, sendo técnico ou do Itapê ou do vôlei Renato e vendo que o time estava levando uma uma saraivada, se você faria alguma coisa de diferente do que os caras fizeram. Essa é a pergunta e o comentário é que acorde e durma todos os dias sabendo que nós somos apaixonados por você e aparentemente seu único defeito é ser hétero. Beijos. Olha, vou gravar vou gravar essa fala e vou mandar para a Elisa, por favor, viu, Rafael, vamos mandar para a Elisa. Ai, meu Deus do céu, eu se divirto. Cara, é difícil saber o que eu faria de diferente na hora porque tem que ter um conhecimento muito muito bom do elenco que você tem ali para você saber se você pode ou não usar alguma peça que você tem no banco ali se vai fazer diferença. Eu já citei a questão às vezes aqui do tipo você precisa conhecer as suas atletas quem que você pode dar um chacoalhão quem que você não pode dar um chacoalhão e quem que você tem que dar uma aliviada uma soprada beijinho para ela render não sei o que mas pegando ali a questão do Campinas no segundo set cara, é muito difícil você sair numa situação daquela ali você sendo estar ali do lado não é fácil eu perdi um set uma vez de cinco a quatro um juvenil paulista feminino cara você não tem o que fazer porque nessas horas seu time já foi é muito complicado e ali o tanto que o Horácio ali ele não falou nada ele resolveu ficar quieto porque ele viu que era mais fácil ele esperar acabar do que ir para o outro set do que tentar fazer alguma coisa naquele ali que naquele ali ele já viu que a galera já estava já tinha entregado para Deus já digamos assim é complicado e aí às vezes você não confia em alguém que que está no banco aí você não quer colocar porque você acha que aquelas pessoas que tem quadra vão sair daquele buraco teve até uma vez no tempo que eu falei para as minhas que elas estavam dando uma surra não lembro que eu tentei buscar elas falei assim olha se vocês querem ser grandes um dia vocês tem que saber levantar as dificuldades que os grandes chegou lá em cima mas é porque cada vez que eles caíam eles se levantavam e ir embora se levantavam e ir embora e se a pessoa cai e fica lá embaixo não vai chegar lá no topo nunca tentei buscar ela desse jeito a gente tenta usar da psicologia tem um mosquito a gente tenta usar da psicologia mas é difícil a hora que você está tomando uma sarrafada 20 a 10 eu tomei de 25 a 4 eu lembro aquela lá que o Luiz Omar tomou de 25 a 5 do Barueri cara é desesperador se eu fosse o Luiz Omar eu queria sumir aquele dia mas depois ele ganhou o jogo ele ganhou o jogo 3 a 2 então é feminino feminino é feminino tem jeito você não vê o Taubaté tomando de 25 a 3 tomando 25 a 3 no outro set você não vê isso no masculino é feminino fala eu ia falar que o Horácio de Leo até no primeiro set ele tentou quando o João Rafael fez o primeiro saque que diminuiu um ponto ele pediu o primeiro tempo aí quando o João Rafael fez 25 a 24 ele pediu outro tempo e não adiantou não adiantou nada ele fez tudo o que ele podia não tinha como não tinha mais o que fazer e dentro do comentário do que o Paulo falou eu lembrei de outra observação do Kaká Bizó que na última live nossa lá do Mais o Vôlei por favor ele falando de como seria para esses garotos de Tapetininga estarem numa bolha contra os outros três times que só tinha jogadores a maioria dos jogadores consagrados jogadores de seleção que já estão acostumados a estar naquele ambiente isso provavelmente deve ter pesado também para alguns dos mais novos ou até que não são tão mais novos mas que não estavam acostumados a vivenciar uma semifinal Rafael é como uma analogia de uma Olimpíada tem aquela seleção que só vai para participar e fica deslumbrada com aquele ambiente que é tirar foto com todas as estrelas olímpicas e tem as seleções que vão para ganhar as medalhas e ficam concentradas para buscar o resultado o Paulo Nascimento comentou que ele ficou um pouco frustrado com o desempenho do vôlei em Tapetininga eu confesso que eu fiquei mais frustrada com o vôlei Renato e Talbaté eu esperava um jogo muito mais pegado eu esperava uma espécie de final antecipada eu esperava que fosse um confronto até o terceiro jogo eu achei extremamente decepcionante o desempenho do vôlei Renato até por conta da rivalidade paulista de jogos sempre pegados o vôlei em Tapetininga foi até onde pôde e em relação a final eu acho que o Talbaté vai ganhar os dois jogos e não estou acreditando muito que vai ter um terceiro jogo o Talbaté eu acho muito favorito contra o Minas o que o Talbaté está sacando é absurdo a impressão que eu tenho nesse jogo do Campinas é que sei lá parece que eles cansaram que eles estavam cansados que eles não tinham mais o que entregar não tinham mais onde buscar eu não sei se isso de repente é alguma coisa física a gente não sabe também eu lembro uma vez que o Spencer estava de técnico do Praia contra o César porque o César tinha um time bom que a Ju Carrillo estava levantando e cara ela deu um monte dois toques e a galera massacrou ela e ela estava com a mão quebrada jogando com uma baita de uma lesão na mão e ninguém sabia a galera metendo o pau às vezes fisicamente o time já está esgotado chegou onde deu o próprio Vacari machucado aí a gente não sabe o Vissoto que foi muito exigido a temporada inteira com a quantidade de bola que ele atacou ali a gente não sabe se ele está com alguma dor cara o Vissoto até o que com 37 38 anos já não é mais um garoto para atacar a quantidade de bola que ele ataca então foi decepcionante foi a gente esperava mais eu também esperava mais mas não pode ter alguma coisa por trás tem que entender o outro lado vamos entender o outro lado mas não mas a gente está aqui para analisar foi o jogo a gente está aqui para ficar pode ser que o jogo foi decepcionante concordo com você eu só estou falando assim de repente eu acho que pode ter um estresse físico um cansaço porque foi tão estranho o jogo hoje é aquilo que você falou era um time que eu costumava comparar o Campinas desculpa puxar a farinha para o lado aqui o Curitiba na questão de vibração daquela garra das meninas em quadro não sei o que parecia um grupo muito unido estava sempre junto na quadra puxando um outro ele parecia muito com a gente e hoje a gente não viu aquilo na 60 final não tinha um modorrento não tinha um esquisito parecia um cambialenta faltou um pouco disso neles para a 60 final concordo com a Vanessa a gente brincou aqui tanto sobre eu concordo com os dois a decepção ela é um dos sentimentos presentes nesse confronto mas eu fiquei mais impressionado com a forma que o Taubaté foi aos poucos minando qualquer qualquer tipo de reação do vôlei Renata eu acho que o Taubaté ele está no auge no melhor momento dele e o Minas vai ter que fazer praticamente um milagre para conseguir ganhar esse título é a gente não pode esquecer isso também o Taubaté não deixou o Campinas jogar no 5º e 3º set porque o Campinas não quis também o Taubaté também não deixou o Taubaté foi minando 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 e aí semindo psicológico também e aí já entra naquilo que o Paulo perguntou o que faz não tem o que fazer o outro time está num nível de confiança tão alto que bota o outro time no chinelo no nível de confiança porque a gente vê que era saque e botinho saque e botinho saque e botinho tocava contra-ataque não tinha o que fazer e aconteceu até com a gente naquele segundo set nosso contra o Osasco a gente fez 11 pontos numa passagem de rede que ninguém passava pela Laís coisa de outro mundo então acontece tem setes que é desse jeito mesmo vamos antes da gente entrar então em seleção feminina falar um pouquinho já que estamos falando de vôlei Renata olha só que legal tivemos então a premiação já hoje terceiro lugar do vôlei Renata medalhas foram homenageados dentro de quadra isso não aconteceu no feminino as meninas do Osasco receberam as medalhas e o troféu do terceiro colocado dentro de um escritório de um departamento lá dentro de Saquarema e o Horácio de Leão que segurando a foto do Luizão o massagista eles sempre homenageiam o Luizão aí um símbolo desse projeto bacana que o vôlei Renata foi reconhecido dentro de quadra após a partida e a gente estava falando então dos patrocinadores voltando a falar do Boné dos meninos do vôlei em tapetininga então a gente teve aqui um novo patrocinador Rafael comentou sobre a camisa do Rogerinho que por conta desse sucesso do vôlei em tapetininga na Superliga eles conseguiram vender então a camisa do Líbero a gente vê propriedades aqui Hunter Douglas como patrocinador master da camisa do Rogerinho e o vôlei o MS Tabaté Fonvik também vendeu uma camisa do Tales Gero Vital então aqui o Gero Vital o patrocinador master da camisa do Tales a gente gosta de trazer de trazer nessas essa também essa parte do marketing dentro do vôleibol mostrar evidenciar esses patrocinadores esses apoiadores que mantém o vôleibol vivo e já que Rafael queria que a gente homenageasse o Paulo Nascimento e sugerir uma homenagem aqui está a foto do Paulo Nascimento o muso do nosso Golden Set essa foto que ele me mandou viu o Paulo Nascimento no WhatsApp eu não entendi o Rafael mandou as coisas e me explica outro dia ele mandou ele mandou a arte do reunião de pauta e jogou no grupo eu falei Rafa explica o que é reunião de pauta o que a gente vai fazer porque aí as pessoas não entendem ô Vanessa antes da gente mudar o assunto o Fernando quer fazer uma pergunta para o Pedro Mosca e o olhar de mãozinha olha só o olhar do Paulo Nascimento como diria como cantou cantor lá do Big Brother como cantou Paulo Ricardo olhar 43 olha só o olhar do Paulo Nascimento ainda bem ainda bem que eu estou acostumado a passar vergonha que situação gente próxima pauta próxima pauta Fernando é o Fernando que quer fazer pergunta é olhar de galã da TV uma coisa assim de novela galã de novela tem uma música Fernando acho que você não conhece que estourou nos anos 80 aqui no Brasil chama olhar 43 então a gente brinca às vezes com esse olhar 43 galã de novela mas principalmente muso dos Golden Setters mas eu acho que o charme dele que eu vejo nos chats é a voz de locutor daquele de madrugada só romântica acho que é o seu maior charme Pedro eu queria te perguntar na questão da inexperiência dos jogadores ou jogadoras as pessoas estavam falando de Petininga o que que passou pela cabeça deles estar nessa parede mas estar no meio de só cara consagrado mas isso então para isso não acontecer precisa ser de que o grupo esteja com possibilidade ou seja uma pessoa inexperiente um jogo ele não ele não passa por isso quando ele está num time consagrado mesmo inexperiente ele não vai ter essa pressão se ele estiver num time que ele é um time favorito cheio de de figuras ou mesmo assim por causa de diferença do jogador ou seja o que contribui mais inexperiência do time ou do jogador inexperiência no sentido de decisões do caso de é que assim a sua pergunta eu acho que ela tem duas assim se esse jogador está num time experiente mas ele não é titular ele tem uma determinada pressão se esse jogador está num time que não é um time que ele vai ser titular ele é inexperiente ele ainda carrega um piano e vai passar quarema pela primeira vez por exemplo ele vai sentir o peso ali cara ali hoje é considerado o nosso santuário do vôleibol então eu nunca tinha ido falei aqui na outra live eu nunca tinha ido passar quarema a primeira vez que eu fui passar quarema foi agora primeira vez ali jogar contra praia eu nunca tinha ido então quando eu entrei lá eu fico olhando tudo tirando foto de tudo o refeitório aí entrei no quarto lá e tem os quartos com o nome dos atletas o meu se não me engano era o André Heller a academia as quadras a estrutura então a quantidade de gente que está ali é um diferencial lógico que o menino novo independente se ele está num time que vai ser campeão ou se ele está num time que não vai ser campeão ele vai sentir ele vai sentir aquele nossa eu estou aqui agora ele vai jogar depois se ele for jogar depois ele vai sentir uma pressãozinha ainda mais porque ele está ali no santuário onde cara o ginásio é tudo cheio de foto dos campeões olímpicos das seleções que foram para as olimpíadas então querendo ou não é a atmosfera toda voltada para o jogo você está ali você respira tanto que tem gente que não aguenta mais ir para Sacoarema de tanto que já vai eu como fui a primeira vez me convido para ir de novo mas tem gente que não aguenta mais ir para Sacoarema e fica longe de tudo não sei se vocês conhecem lá mas para quem não conhece eu também não conheço muito o Rio de Janeiro me jogaram lá eu não sei se é perto de alguma coisa ou longe de alguma coisa mas todo mundo diz que é longe de tudo deve ser ruim também ficar lá muito tempo longe de tudo mas eu se alguém me convidar para ser técnico de seleção eu estou lá lindo feliz da vida porque eu fico lá umas 4, 5 4, 5 anos ali ainda não enchi o saco de Sacoarema pelo contrário mas tem uma praia ali que acaba tem na frente não sei se é bonita nunca fui a Sacoarema mas só de ter uma praia já muda totalmente o astral vamos mudar de assunto então? vamos para o feminino? para a gente fechar nossa live número 17 do Golden Set? eu prefiro vamos falar então da mensagem da Garay eu printei exatamente o convite que nós recebemos e aí vocês venham com suas teorias aqui mensagem da Garay essa foi a mensagem que o pessoal do Praia Clube repassou para os jornalistas a equipe dentro do Praia Clube e a atleta Fernanda Garay convidam você para uma coletiva de imprensa na próxima segunda dia 12 às 11 horas via plataforma Zoom por favor confirmar na oportunidade a campeã olímpica anunciará os próximos passos da vitoriosa carreira então a minha hipótese é que Fernanda Garay amanhã anuncia o novo time feminino do Palmeiras missão título mundial e aí tem várias e essa daí fala o nascimento por mais que eu tenha você você esteja no meu coração eu sei que você está falando com a melhor das intenções vários palpites não vai jogar Tóquio vai parar para engravidar quais são os outros palpites eu tinha brincado que ela não vai para as olimpíadas porque está grávida mas pelo amor de Deus estou brincando foi um chute ainda escrevi para o Rafael isso aí cara tem vários tem vários fatores aí que me deixam com uma pulga atrás da orelha do que pode ser eu acho primeiro o praia clube primeiro que não é convencional nenhum atleta chamar a coletiva de imprensa para sair de um clube e dizer que vai para o outro isso no vôlei a gente não vê corriqueiramente segundo o que eu acharia estranho o próprio dentiu para o clube anunciar uma coletiva de imprensa para a Garay dizer que vai para o Minas como tem muita gente que deixa que o Minas faz a coletiva de imprensa então né não o praia dizer que a Garay está indo para o Minas se isso acontecer eu vou achar bem esquisito dizer que vai sair da seleção brasileira que vai pedir aposentadoria também é esquisito porque ela já foi convocada e não falou nada vai deixar para dizer para o Zé só na segunda-feira entendeu então tem muita coisa que mistério eu tentei descobrir o dia inteiro o que é esse treco e não consegui descobrir então realmente eu não sei o que pode ser eu acho que pedir imprensa da seleção não é senão ela já teria feito e teria avisado o Zé e não deixaria ser convocada para isso grávida eu acho que ela não está e sair do praia eu também acho que ela não vai porque se não o praia clube não ia anunciar uma coletiva para dizer que ela vai sair do clube para ir para o outro então eu não faço a menor ideia do que pode ser eu acho que se fosse seleção brasileira o que você acha Rafael se fosse dispensa da seleção ela já teria conversado com o Zé Roberto e o Zé Roberto nem teria convocado ela isso acontece na temporada para retrasar na última temporada da seleção por exemplo a Carol Gataz comunicou que não estava bem fisicamente e ela nem entrou na lista do Zé Roberto não sei se a gente está querendo se iludir aqui não queremos passar por outra decepção como passamos com Thaísa o que você acha Rafael o que você interpretou de cada palavrinha desse comunicado desse convite num primeiro momento assim vai me surpreender muito se for dispensa da seleção justamente por causa disso que você falou eu acho que se ela não quisesse mais para a seleção ela faria igual a Thaísa fez ela avisaria antes de ser convocada não tem sentido ela ser convocada e depois ela falar que não vai então me surpreenderia nesse momento que está aqui campeão olímpico anunciará os próximos passos da vitoriosa carreira eu tenho dois pontos de vista primeiro anunciar qual clube ela vai isso sem cogitação mas como ela tem uma boa relação com o Praia ela tem uma história lá talvez faça uma coletiva com uma despedida dê uma camisa para ela em homenagem pelo tanto tempo que ela jogou lá e tudo mais mas não vai não vai ser falado para onde ela vai ou ela renovou o contrato e aí eles estão fazendo esse mistério para que tenha mais gente na coletiva aí cria uma frustração a gente está falando tanto de frustração aqui vai criar uma frustração nos jornalistas era isso? como assim eu não sei se eles pensavam que ia acontecer isso porque a gente está comentando aqui mas o Demetrio Vecchioli lá do UOL já colocou no Twitter dele que vai ter uma coletiva o Daniel Bortoleto também comentou colocou no Web Volley então assim isso já vazou então eu não sei até que ponto seria para fazer esse mistério todo para falar que ela anunciou a renovação e tudo mais o Demetrio a informação é dele foi atrás do Minas e ele disse que uma pessoa importante lá do clube falou que não está indo para o Minas e aí eu comecei eu procurei algumas pessoas aqui uma pessoa que que está na seleção não está sabendo de nada então se for isso aí de dispensa também vai ser surpresa e uma outra pessoa que eu procurei ainda não me respondeu mas assim se não é o Minas e não foi renovação algo na minha cabeça diz que pode ter coisa com César e Bauru mas aí é achismo não é informação eu ia falar agora de coisas que eu eu vou pescando do meio do vôleibol aí ela vai se apresentar em Saquareba parece que seja oficial pelas informações que a galera está passando então não é dispensa da seleção até eu acho que o próprio Daniel Bortoleto que falou ele tem informações mais precisas pelo menos que eu que não sou jornalista eu vou atrás dos meus pingados mas eu não sou jornalista e já teve esse burburinho muito antes de Minas de que ela poderia aparecer no César e Bauru então a única explicação lógica que eu vejo para essa coletiva que vocês vão participar é uma despedida da garalha do praia ponto entendeu que daí seria até uma coisa legal por tudo que ela representa do praia é a única coisa que eu consigo enxergar assim de óbvio qualquer coisa muito fora disso eu vou achar bem esquisita a mesma informação que o Rafael tem de que ela não vai para o Minas eu também ouvi falar que ela não está certa no Minas também de gente lá dentro então se eu tivesse que arriscar se eu tivesse uma arma que você tem que dizer para onde é que ela vai eu arriscaria o César mas assim chutaço também porque eu não estou sabendo nada e Rafael a gente costuma acompanhar vocês também né todos nós costumamos acompanhar aí o trabalho do Praia Clube em relação a anúncio em relação deixa eu colocar o Jander aqui de novo na nossa live em relação a anúncio em relação às inovações eles não costumam fazer coletivo eles simplesmente nem sempre inclusive eles enviam um comunicado para a imprensa sobre a contratação de alguém a gente é pego de surpresa nas redes sociais deles nem sempre chega esse material para a imprensa então é alguma coisa muito fora da curva seria bonito uma homenagem de repente se ela estiver de saída mesmo porque foram anos de carreira ali dentro daquele clube ela tem uma identificação muito forte com o Praia Clube mas concordo com vocês acho que não tem relação com seleção ô Vanessa a gente está acostumado não só no vôlei mas em outros esportes em saídas de atleta de clube assim meio que mal brigado meio que pela porta dos fundos eu acho que seria uma atitude muito simpática do Praia se for uma despedida sei lá fazer alguma homenagem para ela ela fez parte do elenco que tem o único título do Praia várias outras também a identificação que ela tem com o projeto e às vezes ela quer novos ares porque querendo ou não acaba ficando um pouco marcado o fato desse elenco estar perdendo toda hora para o Minas então às vezes quer novos ares quer conhecer vai para um outro clube eu não acredito também em saída para o exterior até pela questão da idade dela também já ela tem esse sonho também de querer ser mãe não que seja agora mas eu também não acho nada do exterior assim eu por chute assim pensaria mais em César e Bauru mesmo agora vamos ver o que os nossos fãs pensam Rafael inclusive um comentário aqui do Joarez Rodrigues tem uma hipótese meio estranha mas poderia ser que a Garay estaria se aposentando do vôlei e entrando para algum cargo dentro do Praia não acredito em aposentadoria Joarez mas aqui a gente está levantando hipóteses né vamos levantar essa daí eu lembrei agora Pedro Mosca sobre o choro da Garay após a final contra o Minas foi um choro assim que a gente não costuma ver a Garay chorando com aquele com aquela intensidade toda será que já era um choro de despedida ali não sabemos né e você falou sobre essa questão de se for uma despedida se ela for para outro clube que bonita atitude do Praia e homenageá-la por meio de uma coletiva os clubes europeus não sei se eles fazem coletiva porque a gente não recebe material deles mas nas redes sociais muitos clubes europeus agradecem X anos de trabalho naquele clube por exemplo o Bruno pode ser homenageado pelo Tibeta Nova pelos anos de trabalho no Tibeta Nova existe muito essa cultura do clube europeu em homenagear o atleta que está saindo um atleta que teve uma passagem importante naquele clube a gente não vê isso infelizmente aqui no Brasil acho que aqui no Brasil a rivalidade está acima dessa cultura do reconhecimento desculpa Pedro o que você ia falar não, eu achei interessante que o primo da Elisa o Guilherme Bento não sei se é primo eu estou brincando é que o seu nome da Elisa é Bento também o Guilherme Bento escreveu ali que assim pausa para engravidar depois da Olimpíada é o mais lógico realmente ela tem o sonho de engravidar então não seria esquisito ela anunciar que vai fazer um ano sabático tipo a Babizona e aí vai se desligar do praia vai jogar a Olimpíada e depois disso para o ano para ter um filho pode ser também isso aí pode ser uma uma bela de uma hipótese também uma gravidez pós-Olimpíada eu não vou assinar com ninguém porque eu não quero me vincular a nenhum clube porque depois da Olimpíada eu quero tirar esse ano para isso pode ser também exatamente mas alguém aqui gostaria de deixar sua teoria sobre esse sobre esse comunicado que o pré eu fui olhar o horário o pré-clube enviou por volta das 3 da tarde esse convite para a gente hoje deixa eu colocar aqui o comunicado enquanto vocês comentam sobre a possibilidade sobre essa entrevista coletiva de Fernanda Garay ela pode estar também naquela lista do Elon Musk lá para ir para a Marte ela pode estar lá também ela pode ter se inscrito naquela lista e estar dando tchau para nós seria a primeira brasileira né a primeira não teve o o ex-ministro o ex-ministro o ponto o ponto ele ainda está lá né eu já derrubei ele tem quatro ministros tem tanta queda de ministros eu recebi esse comunicado quatro e meio então você está com mais prestígio que eu é eu recebi Rafael às três e cinquenta e quatro eu estou com mais prestígio que você Diga Tiago tudo bem boa noite obrigada por você estar aqui de novo né ontem o Tiago esteve com a gente na nossa reunião de pauta Tiago que é de Guarulhos cidade aqui pertinho da gente Obrigado tudo bom falar com todo mundo mais uma vez Vanessa sabe uma coisa que me chama a atenção é que assim a gente precisava fazer isso hoje né tipo em plena todo mundo está doido aqui com a notícia vai para a seleção não vai para a seleção então assim eu acho que bem aberto né o que poderia ser feito eu não sei se é uma estratégia de marketing o que vai acontecer mas assim acho que para quem é fã depois da Thaisa ter essas dúvidas assim gerou muita posso dizer questionamentos né na verdade as perguntas que ficam agora é o seguinte se for ela não for para a seleção como que nós iremos agora né com a seleção com a Gabi com a Natália além disso né se ela for para a seleção depois ela for ela pediu né no caso para não renovar o contrato contrário que ela deseja engravidar talvez é o mais sensato seria o mais coerente até mesmo pelas palavras né que você colocou aí nos trechos né o futuro né passo da grande jogadora e tal então assim espero que seja isso mesmo porque na verdade acho que todo torcedor hoje no grupo falando assim ela é peça fundamental hoje em dia para a seleção né então o Praia eu acho que não escolheu o melhor momento para fazer isso com o torcedor porque com certeza hoje foi o assunto e todo mundo ficou se questionando o que vai acontecer né com essa decisão dela e do time enfim será que o Caio acertou a sugestão do Caio foi a melhor aqui gente cadê o do Caio aperte 16 aqui o Garay para vereador eu estou concordando com o Thiago e ao mesmo tempo já com o Rafael com a Vanessa esse pessoal da CBV assessoria do Praia assessoria da Garay eles estão com um timezinho bem errado hein ou dia que essa galera lança lista de convocado lança coletivo de uma prensa pelo amor de Deus Pedro eu só discordo de você de uma coisa para mim se não for nada excepcional a estratégia do Praia foi sensacional porque a gente não estaria falando deles aqui a gente não estaria falando deles aqui se eles não fizessem isso eu vou reivindicar eu vou reivindicar para a galera os livros do Philip Kotler de marketing para eles não quiserem ler porque se não tá errado esse treco aí para o torcedor é uma maluquice mas agora vai estar todo mundo esperando uma notícia sobre Fernanda Garay na segunda-feira se for uma notícia qualquer de uma estratégia de marketing pé de chinelo eu nunca mais compro pasta de dente dentil quero deixar isso registrado aqui e aí ó me permitam já abusar e fazer uma outra pergunta para o Mosca também de novo a Vanessa falou agora que talvez boa boa a Vanessa falou agora pouco da rivalidade que talvez impeça com que algumas ações aconteçam em clubes aqui no Brasil e tal a gente fala muito sobre uma expectativa que nós temos em relação a politização de atletas de um modo geral e eu queria que você falasse sobre a sua experiência de técnico cara no sentido de existe diálogo com técnicos de outros clubes não mais ou menos em vias de o que você acha que está bom o que você acha que está ruim esses bastidores na verdade a gente sabe os bastidores e vocês também é fácil saber os bastidores a gente sabe que tem um racha grande no voleibol feminino com relação aos técnicos desculpa tem gasgui eu converso com todos eu tenho um bom relacionamento com todos mas provavelmente é porque eu sou peixe pequeno então eu transito eu converso com o Bernardo menos com o Bernardo é um caminho mais reservado mas com o Hélio eu converso bastante com o Zé Roberto que a gente já trabalhou junto no Unisul eu converso bastante por isso o Amário tem um bom relacionamento Paulo Copo participa até do meu bolão do Campeonato Brasileiro de Futebol entendeu então eu converso mas eu sei que alguns entre eles ali não tem diálogo e isso acaba sendo muito ruim para o voleibol entendeu porque os técnicos e isso aí vale para os técnicos para os dirigentes para os atletas eles deveriam ser muito mais unidos né se é todo mundo porque assim porque não fazer pegar todos os técnicos que foram os técnicos da Superliga e fazer uma semana de palestras e cursos sei lá os caras passarem a experiência deles ali para quem está começando para quem quer ingressar por que não faz né eu sempre pergunto assim por que os técnicos da seleção brasileira Renan Zé Roberto Bernardo na época por que eles não dão os cursos da CBV eu acho que isso deveria ser obrigatório olha você vai ser técnico da seleção brasileira mas você tem que me dar dois cursos da CBV por ano aqui ó tá aqui no seu contrato eu tô te pagando então você vai ser o técnico da seleção brasileira e você tem que dar dois cursos ou nível 3 ou nível 4 ali da CBV tá por quê? porque esses caras precisam transmitir o conhecimento deles né porque senão fica uma coisa muito restrita a CP deles a gente não tem esse acesso né é eu tô falando quem tá de fora assim no meu caso eu consigo conversar com eles eu consigo perguntar coisas saber coisas pra mim teoricamente é mais fácil mas porque eu tô no se eu não tivesse seria praticamente impossível chegar nessas pessoas né então essas pessoas acho que eles podiam ser um pouco mais abertos nesse sentido participar de cursos palestras e eu lá por exemplo tem alguns eu não lembro se tem mais algum mas eu sei que na França eu sei que na Itália existem campos que os técnicos se reúnem antes de cada temporada e todos eles estão lá são obrigados a participar na França eles são obrigados a participar inclusive né então e aqui no Brasil a gente não vê movimentação nenhuma de nada de técnico assim não tem não tem simplesmente não tem e e a gente vai perdendo e depois a gente não sabe porque o voleibol tá caindo porque o voleibol de base não ganha nada faz muito tempo é uma série de fatores que vai somando e cara isso é papo para umas três lives e eu não posso falar muito porque senão eu não trabalho nunca mais não sei dizer que se eu abrir minha boca aqui para falar um monte de coisa eu não trabalho nunca mais ninguém me dá emprego mais na vida assim ó Paulo existe não existe união você vê até a briga que existe quando vão ter reuniões sobre ranking não se chega a um consenso uma vez eu participei de um congresso com vários técnicos que foi o congresso internacional de vôlei foi realizado há dois anos em São José dos Pinhais ali na região de Curitiba e o Weber ainda estava no Bolivar ele não estava ainda no Taubaté e ele comentou que ele sentia muita diferença entre a relação dos técnicos argentinos na Argentina e a relação dos técnicos aqui no Brasil na Argentina eles almoçam juntos e trocam informações não se vêem como rivais se vêem como colegas que precisam crescer juntos trocam informações e aqui no Brasil não existe esse intercâmbio entre os técnicos eu estou falando assim de um modo geral tá claro que um pode ser amigo do um X pode ser amigo de Y e trocar informações mas de um modo geral não existe essa união entre os técnicos nem entre os clubes tanto que existem clubes favoráveis à criação da liga de uma liga independente para eles gerirem essa liga e existem clubes que não querem sair da asa da CBV isso dentro do mercado feminino essa falta de união é muito comum a gente vê que no masculino parece que eles tem uma relação um pouco diferente tanto que o ranking no masculino caiu antes existe uma uma relação diferente Jander aqui nosso amigo tá caindo já perdi as contas de quantas vezes ele entra e quantas vezes ele sai Rafa você ia falar uma coisa então eu ia falar nessa questão duas coisas primeiro essa questão dos técnicos é uma coisa que engloba outros esportes também vou dar um exemplo do futebol qual técnico brasileiro tem algum livro escrito sobre metodologia de trabalho sobre como como ele faz os treinos não tem nenhum e aí o Abel o Abel Ferreira técnico do Palmeiras numa entrevista ele comentou que pra jogar contra o River Plate ele e a comissão técnica dele compraram livros do Galeardo pra saber como que o Galeardo pensava futebol e via futebol então assim os argentinos tem escola de técnico boa de futebol a melhor escola de técnicos é a portuguesa no caso de futebol e isso que você falou dos argentinos o Weber sempre fala da relação de irmandade entre eles no caso ele, o Horácio e o Marcelo Mendes e a gente também não tem assim e aí no no voleibol é até mais grave né quais são os conteúdos que a gente tem de técnico que, por exemplo um Zé Roberto um Bernardinho o Bernardinho já escreveu um livro mas sobre a questão da conquista do ouro em 2004 mas sobre metodologia de trabalho como eles treinam qual que é a escola brasileira isso não tem como que você vai passar conteúdo pra técnicos novos se não existe Rafael a gente a gente tem a plataforma junto com Cacá Bizó que Antônio Rizola Vole University e muitos alunos trazem essas dificuldades de não conseguir ter acesso a esses grandes técnicos não conseguir estudar com esses grandes técnicos eles falam que o mercado americano é muito desenvolvido em relação a isso existem livros os técnicos lá eles escrevem livros então existe um compartilhamento maior de informação e sobre e sobre a outra coisa que eu ia falar eu acho que foi a Vivian que colocou no nosso chat aí uma mensagem da Suelen pra Fegarai a última postagem da Fegarai foi ela falando do fim da temporada do vice-campeonato do orgulho de participar do grupo e eu achei a mensagem a Suelen diz assim que honra poder estar ao seu lado esses quatro anos que prazer imensurável olhar pro lado e ter você ali mas o melhor de tudo é poder te chamar de amiga aquela amiga e irmã aquela amiga e irmã mesmo e esse prazer eu tenho sou muito sua fã a galera comentou embaixo ali que foi uma mensagem meio que de despedida onde que você onde que tá essa postagem pra eu compartilhar não, mas na postagem da Suelen ou da Fegarai na última postagem da Fegarai ah, então só um minutinho Rafael que eu vou compartilhar aqui Rafael, nesse caso acho que a Suelen que tá anunciando a saída acho que foi a Suelen que postou uma mensagem de agradecimento as companheiras do clube não, essa que eu tô falando é a Suelen respondendo pra Fegarai na mensagem da Fegarai nesse último curso aí da Fegarai assim, a interpretação acho que é interessante assim, de ser uma despedida mas aí eu acho que vai naquela linha que a gente falou ou ela vai pro outro clube ou ela vai fazer um ano sabático pra poder engravidar pelo menos é porque a Suelen fez uma postagem agradecendo as amigas seu clube a oportunidade de ter jogado naquele time e muitas pessoas a própria Fegarai e a Claudinha responderam corresponderam àquela mensagem parecia que a Suelen tava se despedindo também do Praia isso foi muito mais explícito que você ah, entendi é que como como acho que foi a Vivian né então são vocês aí novamente fazendo o programa junto com a gente né aí depois que ela postou lá no chat eu fui procurar e eu achei essa mensagem da Suelen até porque a Fegarai fez essa postagem faz três dias né então não é tão recente assim agora quem quer falar eu lembrei agora só fazendo abrindo um parêntese aleatório aqui que a Globoplay abriu recentemente lançou recentemente um documentário da Britney Spears e eles fizeram uma reportagem no Fantástico e eu fiquei impressionada que existem duas meninas que tem uma página no Instagram que ficam analisando as postagens da Britney Spears e agora a gente tá aqui analisando as postagens da Fegarai e da Suelen pra entender pra tentar encaixar o quebra-cabeça então eu me senti essas meninas que tem o Instagram pra analisar a postagem de Britney Spears gente olha onde nós chegamos o nível de loucura e elas deram uma entrevista pro Fantástico são gringas acho que são norte-americanas e a gente tá aqui nesse mesmo nível de surto Vanessa eu queria desculpa desculpa Pedro não só pra apontar um negócio que a Vanessa falou eu tenho três livros que eu mandei vindo dos Estados Unidos que são sobre voleibol que foram escritos sobre os grandes são escritos sobre os grandes treinadores de voleibol com exercícios coisa psicológica não sei o que inclusive eles têm sites que se eu não me engano é The Art of Coach agora eu não lembro a arte de ser técnico de voleibol que tem vídeos você assina você tem que assinar até e é assim ó tem tudo que tu pode imaginar treino de tudo e são os caras dando pra todos os níveis não sei o que é sensacional e falando dos técnicos brasileiros que não fazem livros a gente tem o Kaká eu até tenho livros dele né que é um se não é o único é um dos únicos caras que escrevem sobre o voleibol ensinando mostrando de uma forma bem didática o Jorjão o Jorge Barros também na época fez também os livros lá de sistema defensivo o Jorge Barros ainda tem um site que é Just Volleyball vocês conhecem? conhece o Just Volleyball? tem milhares de coisas lá de sobre voleibol pra quem quiser assistir saber estudar e ele faz tudo de graça ali né ele não cobra nada e inclusive uma vez ele queria publicar aquilo fazer um livro ele contou da dificuldade que ele tinha pra botar aquilo ali no livro aquilo ali daria uma bíblia daria um livro daria uma base de umas três se compede tem a nossa plataforma também viu Pedro Mosca que o Kaká Bezoch e o Antônio Rizal dão aulas lá por 59,70 por mês menos de dois reais por dia mais um pioneirismo do sacriagem pra qualificar esses profissionais do voleibol a gente traz inclusive convidados especialistas trouxemos por exemplo o Fábio Correia o preparador físico do Sada Cruzeiro e seleção feminina mas o que eu falo inclusive isso que vocês estão fazendo é mais ou menos diga Pedro acho que isso que vocês estão fazendo é mais ou menos que o site lá do Estado do Instituto juntar material e mostrando divulgando dando aulas é muito legal e vocês acho que são pioneiros eu não conheço outras pessoas que fazem isso que vocês estão fazendo aqui no Brasil vocês são pioneiros então é uma iniciativa muito legal é isso a ideia foi oferecer cursos com grandes profissionais do voleibol a preço acessível também dentro da realidade dos professores de voleibol de educação física e assim que essa pandemia passar também vamos começar a fazer eventos ao vivo congressos para contribuir nessa formação desses profissionais e profissionais mais bem formados teremos também atletas melhores é toda uma cadeia dentro do voleibol então fechamos o assunto o Fegará e vocês ainda tem mais algum palpite para a gente falar de convocação e fechar nossa live 17 ou Vanessa a única coisa que eu tenho da Fegará tem um palpite aí então vamos no Jander depois Thiago depois Fernando pode ser já que o Fernando entrou com camisa da Argentina ele vai ficar por último de volta diga Jander quando a Isabel saiu do Sadia microfone microfone por favor Jander quando ela saiu do Sadia para jogar está baixo calma aí calma aí momentinho está baixo agora está bom agora também a gente só vê essa boca na câmera melhorou agora melhorou agora sim sim tá quando a Isabel saiu do Sadia tem uma linda homenagem que a Sadia fez para ela quando ela foi jogar na Atlântica aqui do Rio o mesmo aconteceu quando o Kaczynski saiu do Trentino houve também uma linda homenagem bem sendo bem otimista eu acho que pode ser isso pode ser uma homenagem né dela ter deixado o Praia né e o Praia está fazendo esse agradecimento aí essa linda homenagem para ela agora passando para o lado pessimista ela decidindo engravidar e dando adeus para a seleção entendeu eu acho que todo atleta tem direito né também isso né uma jogadora que vem se dedicando há anos de forma muito profissional muito digna muito honesta né prefere sair nesse exato momento antes de iniciar um longo trabalho aí né esse trabalho aí de preparação para a seleção ela tem esse direito né e eu acho bem honesta né porque ela vai deixar uma recordação muito bonita né de tudo aquilo que ela nos proporcionou ao longo desses anos na seleção isso sendo pessimista né e a outra opção é conforme vocês falaram aí destacaram né após a Olimpíada ela vai ter um ano sabático né seguindo aí os passos que a Sheila fez né quando saiu da Rio 16 né que ela decidiu né ter um ano sabático para engravidar ô Jander quando eu lembrei agora do Ball o levantador norte-americano quando ele se aposentou agora me corrijam ele se aposentou lá no Kazan ou ele deixou o Kazan porque a camisa dele foi eternizada lá né no Loi Ball alguém lembra desse eu acho que foi no Kazan eu acho que foi no Kazan mas não tenho certeza não ele se aposentou no Kazan ou ele se despediu no Kazan e foi para outro clube bom eu vou pegar essa informação enquanto os meninos falam mas lembrei de outra coisa aqui para teoria adoro as teorias Rafael deve ser a última janela de clubes antes de Garay ir para a seleção a Garay na seleção quem atende a Garay é a assessoria de imprensa da CBV então o pré-clube está aproveitando a última data para a Garay falar como jogadora do Praia tem isso também pode ser inclusive porque a data para se apresentar na seleção é entre segunda e quarta então quem não se apresentar na segunda pode ir até quarta-feira pode chegar lá e só uma outra antes do Thiago acho que o Thiago vai falar também o Caio Monteiro lá no nosso chat colocou que o palpite dele é que vão aposentar a camisa de Garay tipo ela vai se despedir e ninguém joga mais que a 16 no Praia pode ser também seria uma homenagem legal então eu acho que pode ser eu acho que essa ideia talvez seja até mais interessante a própria aposentadoria da camisa gera todo esse burburinho agora duas coisas que eu gosto de pensar é o seguinte eu acho que o que está gerando tudo isso é a dúvida dela na seleção porque assim ela pode até se aposentar do clube engravidar depois da seleção mas acho que a dúvida de todo torcedor neste momento é disso porque se por exemplo ela fizesse parado o que vai acontecer com a seleção eu queria até perguntar para o Mosca o que ele acha porque assim todo mundo está falando muito dessa lista que o Zé Roberto divulgou quatro ponteiras eu acho que está faltando alguma coisa nessa lista ainda não sei se ele concorda com isso mas parece que assim além da Gabi está faltando mais alguma coisa porque quatro ponteiras somente aí vamos dizer que a Fernanda Garay peça dispensa se aposente quem é que pode vir a Prida Arói chamando tem um monte de dúvidas aí parece que essa terceira entre aspas lista que não existe não foi falada mas especula-se como é que seria a seleção você e a Fernanda Garay como é que seria a seleção com o time com as convocadas atuais eu queria saber a opinião do Mosca se ele acha que a gente tem ainda uma chance óbvio que tem que trabalhar tem que fazer muita coisa além mas acho que talvez seja a sociedade que gera no torcedor para o futuro porque a Garay vai falar aí na frente Thiago vamos só segurar essa pergunta só para a gente fechar o assunto Garay depois a gente fala de seleção e convocação tá certo? o Fernando queria falar alguma coisa a gente fecha então o assunto do Garay e vai para a convocação bom como vamos falar de convocação primeiro o Jander acho que ele está usando uma net acho que é a cacanete né porque vive caindo eu estou no tablet hoje esse tablet maldito tadinho meu Jander o Marcelo falando que acha que é anúncia de novas parceiras gente se for anúncia de novas parceiras a frustração vai ser geral que a gente convocar uma coletiva para anunciar novos patrocinadores claro que são importantes todos os clubes vivem de anúncio vivem de patrocinadores mas não é isso que a gente está esperando né Marcelo diga Fernando assim eu lembro que ontem eu vi no Facebook que em geral começou a falar gente agora aí está chamando para não acho que hoje ontem que já hoje é domingo está chamando para a coletiva e veio uma enxurrada de comentários assim meu Deus vai pedir dispensa vai pedir dispensa vai pedir dispensa mensagem de desesperação aí então eu assim primeiro eu espero que seja muito importante porque o que mexeram com o coração do coitado do torcedor incluindo o meu foi realmente muito pesado muito pesado mesmo eu não sei eu sou o péssimo para teorias de cooperação eu não faço a mais mínima ideia espero que não seja a mesma que ela está desistindo da seleção mas se for o caso eu também me coloco nessa posição e por que que a gente está precisando assim ou tem tão poucas opções de ponteiras completas mais uma vez eu vi a live do mais por favor dessa semana e o próprio você se analisava o que agora o saque ele é muito mais complicado do que antes o catá inclusive fez esse apontamento que o saque está muito mais exigente porém mesmo o saque estando muito mais exigente ainda sobressaem as ponteiras de antes ou seja com o saque moderno ainda quem passa melhor ainda no geral são a Jaqueline e a Fernanda Garay no cenário local então quer dizer que não houve uma renovação completa ainda de ponteiras passadoras do Unido fora o cabine que inclusive o próprio Rafael apontou muito bem que há um gap bem grande entre as novinhas muito novinhas e as muito experientes só tem a Gabi nesse intermédio então isso sempre me preocupa demais porque o que vai acontecer na próxima geração será que a gente vai conseguir desenvolver as atletas já para Paris por exemplo espero que já não sei quanto que demora sinceramente eu não faço ideia se é rápido ou se dá para fazer já num ciclo olímpico acho que deixo ali esse comentário para os técnicos talvez para o Pedro e ao respeito da de ter sido jogado para o último por causa da camisa da Argentina eu gosto muito da camisa da Argentina acho muito bonito eu gosto muito da camisa da Argentina porém o meu coração é do Brasil não tem jeito eu escolhi morar aqui eu escolhi morar aqui então Fernando da próxima vez você vai ser o primeiro já que o seu coração é brasileiro o Jander caiu de novo gente vamos começar a contar quantas vezes o Jander cai já tem muito tempo e agora só para começar o assunto talvez se me permitirem começar o assunto da convocação eu não sei se já conversou ao respeito mas para mim foi um balde da água fria não ver o nome da Priscila da noite acho que ela fez muito muito por merecer uma convocação nem que seja para treinar essa aquarema não sei se vai vir ainda mas mesmo se vir acho uma falta de delicadeza se for porque ela já estava ali já estava disponível que nem as outras convocadas então assim eu acho que a Fegaraí foi convocada e acho que ela ficou livre no mesmo tempo que a Pris da noite eu acho que a Pris da noite merecia sim uma oportunidade e para mim é a grande falta muito falando da Jaqueline também só que acho que a Jaqueline talvez está passando conta daqueles problemas físicos todos que apresentou no final que nem deu para ver bem ela jogando nas etapas finais nas semifinais principalmente talvez pode ter sido isso não me surpreendeu tanto mas o da Pris da noite sim me surpreendeu muito então vamos começar esse assunto seleção primeiro só fechando o Fegaraí vamos fechar esse assunto era sobre o Fegaraí que você ia falar Rafael? não antes do Pedro Mosca responder eu quero passar uma informação sobre a questão de convocação então vamos segurar que eu quero ler só o comentário do Caio porque a gente está falando que se for anúncio de patrocinador vamos ficar frustrados mas o pensamento do Caio faz todo sentido frustração ou alívio o povo já está traumatizado com a Thaísa vamos encarar assim a gente não vai ficar frustrado a gente vai ficar aliviado que o Harai vai continuar na seleção que vai aceitar essa convocação e que vai brigar então por essa vaga em Tóquio então vamos entrar para o assunto convocação deixa eu colocar arte aí vocês já falam sobre isso tá bom? e aí a gente faz a pergunta do Tiago para o Pedro Mosca aqui a arte então Zé Roberto anunciou agora na sexta-feira então a lista com mais cinco nomes quatro nomes de jogadoras que estiveram nas finais da Superliga Feminina Carol e Fegará e Dentio Praia Clube Carol Gattazzi Matriz e também Minas e Natália Dinamo Moscou como o Fernando já adiantou um nome que muita gente esperava nessa lista era o de Pridaroit pela Superliga que fez a gente infelizmente por conta da opção da Thaísa não temos Thaísa nessa lista e aí vamos então começar a falar desse assunto convocação para a gente fechar nossa live de número 17 do Golden Set Rafael tem informações sobre essa terceira lista e parece que não vem só a Gabi diga Rafael não é nada o Pedro Mosca até regalou o olho não é nada muito extraordinário mas só para avisar na sexta-feira a lista estava demorando o José Roberto tinha prometido para quarta ou quinta e eu sensibilizado com a agitação do nosso grupo fui atrás de uma fonte para perguntar a lista vai sair hoje é a última e essa pessoa me falou que a lista sairia que acabou saindo mas que não seria a última ou seja não acho que vai vir só a Gabi vai ter uma outra convocação mesmo agora não sei quantas jogadoras vão ser mas eu não acho que ele vai fazer uma terceira convocação só para colocar a Gabi eu acho que ele colocaria pelo menos duas ou três o que já deu para perceber Rafael é que o José Roberto vai trabalhar com um grupo bem enxuto a gente tinha essa dúvida se ele traria mais jogadoras nesse período pré-olimpíada ou se ele trabalharia com um grupo menor a gente já está vendo que é um grupo menor e aí é o que ele deseja levar para Tóquio e pouquíssimos cortes Tiago você tinha feito então sua pergunta para o Pedro Mosca em relação às convocadas Pedro você lembra da pergunta ou o Tiago repete para você pode repetir por favor Pedro é o seguinte a gente observou na convocação que existe pouca ponteira tem até mais central do que ponteiro está um número igual vamos dizer assim talvez com a aposentadoria da Galá a gente vai perder mais uma ponteira nós teríamos a Natália, a Gabi nós teríamos também a ponto oposto que seria a Rosa Maria e que mais gente que eu esqueci agora Ana Cristina então seriam mais ou menos essas ponteiras isso você não acha que está faltando jogador aí não sei se vai trabalhar com essas jogadoras colocar a Tandara para fazer ponta a Rosa para fazer ponta você acha que não está faltando alguma alguma coisa nessa convocação do Zé e do que não veio talvez vai vir alguma surpresa por exemplo a Prida Arói todo mundo ficou surpreso pelo menos não ser convocada para treinar ela teve alguns testes anteriormente na seleção vamos dizer que não foi tão bem mas ela está numa fase melhor do que anteriormente então eu convocaria ela para a seleção pelo menos para testar para treinar em grupo e além da Gabi será que tem alguma ponteira porque já que lesionada a gente não deduz que ela não vai jogar pelo menos a VNL então pode ser que a Olimpíada ela venha eu acho que essa lista dele está muito confusa na verdade acho que de todas as outras Olimpíadas essa lista está muito assim misteriosa vamos dizer assim ele sempre gerou eu vou cortar quem eu vou cortar vou trazer para o Brasil corta aqui alguns cortes polêmicos mas acho que está faltando alguma coisa aí que eu não sei você que tem uma visão mais técnica sei lá você pode avaliar um pouco melhor do que a gente que é um pouco leio nesse assunto o que eu acho é que o Zé nunca fez uma convocação tão enxuta assim eu acho que aí tem dois fatores primeiro é a questão da pandemia e a questão da VNL já está tão perto eu acho que o que ele fez e o pensamento dele já é levar para a VNL praticamente o grupo que ele vai levar para as Olimpíadas eu acho que ele não quer eu acho que ele não tem muitas dúvidas na questão de das ponteiras tanto que eu acho que a que a Garay vai né eu acho que ela não vai pedir dispensa não então eu acho que as três ponteiras ele já tem de certeza que a Garay a Gabi e a Nath né e eu acho que é capaz de levar a Cristina ali para já preparar ela para o próximo ciclo olímpico já que ele não convocou mais nenhuma outra né então eu acho que tipo assim ele já quer definir para ir para a VNL e já testar o time que ele vai trabalhar nas Olimpíadas né porque também não tem muito tempo agora para ficar fazendo teste não sei o que a VNL é o último é o último momento que ele tem para entrosar a seleção para ir para a Olimpíada pesada eu acho que não é ano olímpico um mês antes dois meses antes das Olimpíadas não é a hora de ficar fazendo teste né todo mundo já sabe que cada uma joga tal eu teria convocado a Daroitte ele não convocava a Daroitte porque de repente ele não gosta muito do poleibol dela aí é questão de técnico né não convocou a Amanda que ele sempre convocava que participou praticamente do último ciclo olímpico inteiro participando de sul-americano no VNL mesmo ela jogou jogou até de titular né e fora que você tem Tandara você tem Lorene você tem Rosa Maria você tem opostas ali que podem fazer o papel de ponteira a própria Tandara já jogou de ponta Rosa Maria já jogou de ponta só a Lorene que não a Natália já jogou de oposta então ele tem uma mescla ali que dá um suporte para ele que garanta ele assim se faltar e outra se precisasse alguém em 2000 livre machucar alguma coisa assim ou desistir ele pode convocar ainda o que eu acho é que assim a gente tem essas ponteiras aí eu acho que o Rio foi campeão com o Natália e Gabizinha nas pontas foi isso né o Rio de Janeiro foi campeão com o Natália e o Winnie também né isso cara nas duas Superligas que elas jogaram de ponteiras elas não comprometeram tanto assim no passe a Natália que lá no começo tinha uma certa dificuldade melhorou demais a recepção dela né a Gabizinha está melhorando muito a recepção dela eu acho que se elas tiverem esse nível de passe que elas tiveram nas últimas Superligas aqui o nível de passe que elas estão tendo lá jogando agora no voleibol europeu elas seguram o passe numa Olimpíada lógico que se você estiver pensando nas outras seleções brasileiras que a gente tinha especialistas em passe como Jaqueline como Sassá né a própria Garay não é uma especialista em passe ela tem um passe bom mas ela não é especialista em passe né tanto que ela sempre joga na rede de dois dos clubes que ela passa eu acho que o que vai faltar pra gente é esse especialista específico ali no passe pra dar aquela segurança né mas o que o Rio e o Minas fizeram naquela época de Superliga né desculpa o termo eles estavam cagando andando pro passe eles tinham a Natália e a Gabizinha que iam rodar as bolas com passe A B C Cedilha Z né o que saísse pra elas elas iam rodar né e você tendo Natália a Gabizinha Tandara né que a gente já mostrou que nível mundial roda a bola do mesmo jeito que roda a Superliga dá nos dedos nas cutículas da galera lá entendeu então mesmo se for uma seleção que não tem o passe o tempo inteiro com passe A ali é uma seleção que tem potencial pra rodar a bola entendeu visto o que o Rio fez e o que o Minas fez com o Gabizinha e a Natália no passe né a hora que não tinha passe elas resolviam o ataque eu acho que o nível olímpico é um pouquinho mais pesado mas mesmo assim elas se viram elas são atletas que conseguem se virar né eu acho que o Zé tá tentando fazer uma lista mais enxuta possível pra não ter ficar fazendo experiência levar o que ele uma ou outra ali dúvida talvez que ele leve 14, 15, 16 atletas fazendo ele no máximo ali pra ter o mínimo de corte eu levaria menos eu levaria 14 só no que eu tivesse muita dúvida mesmo né talvez eu levasse as três levantadoras as três é opostas ali e quatro centrais pra cortar uma de cada entendeu e seria a minha seleção no caso sempre a Venele pra não ter muito eu acho que eu respondi não sei falei tanto Pedro no momento a seleção tá com 16 jogadoras dentro da pergunta do Thiago não sei se ele usou esse termo mas pra mim eu tô achando estranho mesmo porque se você pegar tem Natália, Gabi e Garay vai ponteiras garantidas e aí tem uma Ana Cristina e se ele enxergar a Rosa Maria como ponteira são cinco não sei tá faltando em nível internacional eu acho que a Rosa Maria não dá conta no passe então eu não consigo ver a Rosa Maria de ponta mas se ele tiver vendo ela não conseguiu vingar e ela tem jogado na Itália como oposta ela tem se destacado como oposta ela fala que se sente mais confortável como oposta e a Ana Cristina ela sofreu no passe aqui não dá pra tá faltando tá faltando gente aí o Pedro falou sobre o crescimento da Natália no passe sobre a dupla né Gabi e Natália no passe elas em nível internacional elas seguram muito bem essa dupla já foi testada e o Zé Roberto ele falou passou o ano inteiro o ano passado inteiro e 2019 inteiro falando sobre a importância do tripé da seleção que ele não conseguiu usar esse tripé nesse ciclo ele considerava o tripé Natália Gabi e Tandara então eu acho que você tá levantando aí sobre as posições eu acho que ele não vai apostar mais em muitos nomes não ele vai levar realmente essa lista em chuta pra fazer os ajustes finais e ter menos dor de cabeça aí nesse corte até por causa do prazo e por causa também desse período de pandemia né que não é um período diferente acho que por isso que ele tá segurando até levar mais jogadoras pra Sacoarema é porque se ele pensa assim tentem entrar na mente dele assim ele não vai mais ficar fazendo teste vamos lá eu acho que ele não vai mais ficar fazendo teste pra que ficar levando gente que ele sabe que ele não vai usar pode ser um questionamento né por exemplo você traz a Garoite traz a Garoite traz a Amanda mas ele já sabe que não vai levar será que vale a pena entendeu é mais uma frustração que você causa na própria atleta e respeitativa né é cortar ela ali não é bom cortar pra quem tá fazendo corte e pior ainda pra quem tá sendo cortado entendeu eu acho que ele já passou por diversos experiências que ele não gostou muito de ter que cortar a gente então ele tá tentando pode falar mas não é um pouco arriscado ter só as as ponteiras contadinhas porque eleições podem acontecer na VNL também né é por exemplo tem pessoas ali que tem o histórico de eleição até regular né e e acho que muito arriscado mesmo nesse contexto de pandemia trabalhar com praticamente só convocou no momento só convocou quatro ponteiras mesmo quatro ponteiras que já seria o número mínimo pra ir pra Tóquio caso ele optasse por menos centrais eu acho por exemplo que ele convocou muita central e pouquíssima ponteira mas eu acho que é porque que nem o Pedro falou deixa até ler o comentário do Lucas Gonçalves eu acho que tá faltando uma ponteira especialista de passe caso haja necessidade ele confia muito na Gabi confia muito na Natália e confia muito na Garay agora de repente a gente pode ver o outro lado dessa convocação mais enxuta Fernando ele já quer dar segurança pra essas quatro ponteiras falar olha vocês que vão e eu conto com vocês entendeu para o caso de treinar eu acho que não não é à toa que ele sempre tem alguma jogadora ali que pode reservar a própria jogadora já sabe que ela vai ser uma reserva não é muitos jogadores sabem também assim como o Pedro apontou você sabe que ele não vai levar a própria jogadora sabe que ela não vai ser a primeira escolha mas que está ali caso precisar e nesse sentido eu acho que é importante que a jogadora participe desse processo de treinamento de preparação nos jogos eu só estou estranhando isso que está enxuto demais é que a gente costumava ver uma seleção muito grande seleção A seleção B muitas convocadas em relação às centrais ele mostra que ele tem dúvidas as ponteiras acho que ele não tem dúvidas e a gente lembra que numa Olimpíada a quarta a ponteira quase não joga gente geralmente jogam as três primeiras ponteiras a quarta é muito raro jogar a não ser que haja problema físico com as outras não vou esquecendo que ele convocou ainda a Karina está lá para treinar a Karina está lá para treinar a Lorena e a Adriana estão lá para treinar é mais fácil você convocar uma atleta que ele ele fala isso olha estou te convocando aqui só para você treinar não sei o que não se iludir não se iludir que possa para se iludir então ele está levando lá ele tem mais na quinta ponteira que é a Karina entendeu lógico que ela não vai para a Olimpíada e se precisar de ir para a Olimpíada ele vai convocar uma Amanda que já participou de um ciclo olímpico se alguém machucar ou já tem mas assim e outra para a VNL para a VNL o próprio Rafael falou em outra live que são 25 pessoas número contadinho entre CT e atleta ele não vai levar 20 atletas para a VNL ele vai levar 16 15 no máximo então o que ele está convocando lá ele vai cortar uma central e vai levar o resto entendeu e vai ser isso que ele vai ter lá na VNL então ele já está pensando na Olimpíada a gente está no ano atípico ele não está com o tempo de convocar 25 para cortar fazer o primeiro corte segundo e para cortar mais uma no final o Marcos quer falar acho que o Tiago também quer falar deixa eu só comentar uma coisa que eu lembrei agora as vésperas do Campeonato Mundial de 2010 quando o Brasil foi para o Grand Prix e a Paula Pequena machucou e a Mari machucou o José Roberto foi chamar a Fernanda Garay no Pinheiro o Fernando Garay não estava nem treinando na seleção então ele foi buscar ali de última hora a Garay foi a primeira grande oportunidade que a Garay teve na seleção porque naquela reta final do Grand Prix duas jogadoras super importantes eu não lembro se as duas eram titulares mas elas estavam no auge as duas se machucaram então se alguém se machucar pode acontecer isso Tiago depois o Marcos eu concordo com o que vocês falaram tudo o que me chama deixa apreensivo na verdade depende muito da Garay na segunda-feira por isso que a gente começou falando da Garay a gente está falando agora foi uma boa estratégia começar falando primeiro da Garay olha que eu nem pensei nisso mas foi a melhor estratégia do mundo então assim se realmente ela confirmar a ida dela para a Olimpíada nós temos aí três ponteiras vamos dizer assim nível seleção então a quarta ponteira que a Vanessa falou vai entrar para sacar vai entrar para um bloqueio em caso sim alguma coisa vamos dizer mais grave na teoria a dupla Gabi e Natália se Natália vier bem fisicamente a gente sabe que nas Olimpíadas a Natália tem essa dificuldade quando chega na Olimpíada ela sempre se lesiona ela é uma pessoa muito azarada eu brinco nas Olimpíadas coitada sempre acontece alguma coisa com ela então temos que torcer para a Natália estar bem a Tundara estar bem para ter essa trinca nessas três aí porque realmente fica muito forte o ataque o passo fica vamos dizer ok agora o que chama atenção na verdade é isso é porque assim teríamos mais duas opções por exemplo vamos pensar Amanda e Dauroite vamos pensar Amanda que eles chamam todos os cinco e Amanda é uma exímia passadora ela poderia não necessariamente pensando em Tóquio pensando agora um teste para a VNL ele optou óbvio leva mais central do que ponteira mas assim eu fico preocupado porque se vamos ver que um dia que a Natália não está bem a Gabi não está bem aí vamos improvisar a Tandara lá também não funciona não seria interessante ter uma pessoa que tem uma qualidade maior no passe é essa a minha preocupação mas eu acho que se a Garay realmente confirmar a ida dela são três excelentes ponteiras passadoras assim que vai conseguir fazer cumprir sua função ali dentro da seleção mas pensando no cenário apocalíptico que nem foi a saída da Thaisa ela pode falar não vou e aí vai ficar com Gabi e Natália e quem seríamos para a terceira passadora que daria essa segurança a Ana Cristina não seria a Rosa Maria não seria óbvio que a gente está aqui fazendo uma especulação a gente não sabe o que vai acontecer portanto a gente só fica apreensivo e com essa lista mais enxuta deixa ainda menos opções porque improvisar Tandara na ponta é uma opção sim mas a gente sabe quanto tempo Tandara não joga na ponta jogou agora na semifinal do Osasco e mesmo assim ela não conseguiu ajudar muito então eu acho que é essa a pressão tem muita central não que tem muita com a saída da Thais ele tem que tentar se testar a Carol vai atrás e testar as outras só que é muito é muito chuto o quadro das ponteiras se fosse eu por exemplo às vezes sei lá riscaria que nem fez na 2016 colocaria a Tandara e colocaria uma ponteira para jogar cinco ponteiras que pode improvisar Natália pode ir para como oposta por exemplo em algum momento a Thais Tiago ela está sugerindo que talvez Roberto leve três ponteiras e três opostas porque como a gente já lembrou Tandara e Rosa Maria também fazem a posição de entrada Tandara faz com um pouco mais de qualidade que a Rosa e se precisar pode ajudar ali Natália Gabi e Fegaray assim são especulações eu acho que por conta da lista dele ele está com mais dúvidas em relação às centrais diga a Thiago e o Rafael depois e o Marcos também sobre isso talvez ele esteja devido a 2016 só levou a cheira de opostas falou não peraí que vou levar três opostas porque aí eu tenho aqui essas coringas na mão colocar na ponta colocar uma oposta para mudar qualquer jogo talvez seja uma mudança de pensamento do técnico de 2016 para essa Olimpíada que é tão atípica para ele também eu até falei para vocês aqui só um minutinho Rafa falei até para vocês que o Bernardinho uma vez comentou que ele passou meses entendendo o que tinha acontecido em Londres o José Roberto pode ter passado meses tentando entender porque o Brasil não venceu a China naquele jogo e aí ele sentiu que faltou oposta e agora ele está tentando formar a seleção de uma forma diferente a gente pode até fazer um estudo Rafa pegar as últimas quatro ou cinco Olimpíadas a quarta ponteira se ela foi bastante usada eu tenho a impressão que a quarta ponteira quase não entra mas isso a gente pode fazer um estudo e ver realmente quantas vezes a quarta ponteira é não utilizada o que você ia falar Rafael? depois o Marcos o Marcos também está esperando para falar antes de passar para o Marcos eu vou tentar ser rápido aqui o José Roberto não é tricampeão límpico à toa então estou tentando pensar aqui ele confia em três ponteiras se ele precisar de uma quarta jogadora no caso que seria para passar ao invés de levar uma quarta ponteira se a Ana Cristina não o agradar em nível internacional na Venel quem sabe duas líberos e aí ele formaria a seleção com três ponteiras três centrais duas líberos duas levantadoras e duas opostas sendo que essas duas opostas sendo que essas duas opostas duas opostas que também jogam na ponta Tandar e Rosa Maria porque daí se ele precisar se ele precisar de um dia se ele precisar de um dia de uma quarta ponteira melhor de ataque ele improvisa uma dessas duas se ele precisar de uma quarta ponteira melhor de passe ele bota para fazer a parte do fundo a Naiene por exemplo e isso se a Ana Cristina não vingar entendeu por isso que talvez a única explicação para um grupo tão enxuto de ponteiras a gente levantou essa questão Rafa que ele poderia levar duas duas líberos pensando em levar três ponteiras entendeu vamos deixar o Marcos falar aí depois o Fernando fala é uma frase você está brincando com o coração do Né é o Né acho que se você colocou agora aquela semente de esperança que se ela não for ele não vai te perdoar Marcos Mosca a gente já passa para você deixa eu só passar para o Marcos que ele queria falar alguma coisa Vanessa eu gostaria de falar sobre a questão das ponteiras acho que ele podia ter sido um pouquinho mais objetivo sobre essa questão né tipo Ana Cristina tem apenas 17 anos se ela tivesse uns 19 uns 20 eu até entenderia mas eu acho que tinha que ser mais objetivo tinha que ter colocado a Priscila da Aroite outra coisa a Rosa Maria está jogando de oposta já faz uns 2 anos acho que não tem muito sentido colocá-la de ponteira novamente tipo ela já pegou o adapto todo de oposta para voltar a história dela ser ponteira acho que não tem necessidade de fazer isso outra coisa que eu gostaria de fazer ele poderia ter colocado muito bem a Rosa como reserva da Tandara como ele fez no Campeonato Mundial de 2018 ele poderia muito bem ter feito isso é só isso que você fala mesmo não, mas ele não está levando a Rosa como ponteira a gente está aqui lembrando que a Rosa também já fez essa posição de ponteira a Tandara também o Zé Roberto adora essas jogadoras versáteis essas jogadoras que fazem mais de uma posição a gente está tentando interpretar a lista dele porque tem pouca ponteira mesmo então tem alguma coisa ele está pensando ali diferente e eu estou tentando entrar na cabeça dele mas eu gosto da sugestão do Rafael que ele pode levar duas líberos já que a gente está comentando aqui que a quarta ponteira nem sempre joga e Marcos falou sobre a Ana Cristina ter 17 agora ela tem 17 gente chegou isso de falar que ela tem 16 anos Boscovich Egonu com essa idade já carregava suas seleções a gente não pode ficar medindo uma jogadora pela idade dela nem para baixo nem para cima então os técnicos falam muito sobre a capacidade então Boscovich carregava a seleção da Sérvia com 17 anos Egonu também seleção principal grandes seleções da Europa a gente não está falando de seleção média A Tinsul também carregou Exatamente então assim porque que a gente bate palma para Boscovich bate palma para Egonu e a gente não pode apostar no nosso talento então vamos também considerar que Ana Cristina tem muita capacidade para estar na Olimpíada Pedro Mosca o seu dedo está ficando mais tempo no ar do que a internet do Jander que ele nem voltou mais coitado vou quebrar vou quebrar o Rafael e a Vanessa agora com esse negócio das duas línguas vou quebrar vocês agora ah então o Lixo vai te derrubar não pense agora pense agora não mas é sem sacanagem estou brincando estou brincando para botar uma pimentinha nesse pensamento de vocês aí vocês acham que vale a pena levar duas libros entre 12 jogadoras sendo que elas não funcionam na rede nem a Bright nem a M certo elas não funcionam na rede ou seja você só pode usá-las no fundo de quadra durante três passagens depois elas têm que sair e elas não podem entrar mais naquele set vocês acham que vale a pena levar uma livre só para ficar entrando em três passagens ali se ele precisar dessa jogadora por exemplo de passe durante a partida inteira porque o passe não está saindo ele vai usar só em três rodízios vocês entendem o que eu estou falando pode ser gastar uma ficha sendo que essa jogadora não vai poder ser usada na rede e você vai continuar precisando da recepção entendeu então de repente não é interessante levar gastar com uma segunda livre é diferente se você tivesse 14 que eu acho que deveria ser o certo nas Olimpíadas se levar 14 atletas não sei por que não é mas se levar 14 atletas ali aí pô sensacional com 12 é muito complicado ele pode até fazer ele pode até fazer se ele confiar se ele confiar extremamente na Garay que é como vocês falaram é uma opção válida mas se ele confiar na Garay na Natália na Gabi e for usar e poder poder usar a Rosa Maria que não rente na ponta não dá pra usar ela não dá pra pensar em usar ela na ponta mas por eventualidade um acaso na natureza ou a Tandara a Tandara vai dar pra usar um pouco mais na ponta e precisar botá-las ali vai ter que ter uma Lorene também vai que você tá usando alguém na ponta sei lá dá pra fazer esse quebra-cabeça que o Rafael falou com as duas que o Rafael apareceu com as duas líderes mas ele tem que confiar muito nas três nas três fronteiras e ele tem que ter duas opostas que dêem conta de recado ser ponta depois na rede lá a gente sempre lembra que o Kátia Kira ele levou três jogadoras para o Rio 2016 e uma questão entrou pra sacar a Domson ela só entrou pra sacar nem sequer ficou no fundo de quadra direito a da IEM eu nunca a vi sacando gente porque ela sempre ela costuma jogar de titular no São Paulo Barueri e nunca a vi sacando não sei se saca bem porque seria um diferencial dela pra entrar sacando mas assim a gente vai ficar montando esse quebra-cabeça como o Tiago lembrou a gente precisa do quebra-cabeça da Garay o que ela vai falar na segunda-feira pra entender como que se forma essa seleção engraçado que a gente nem tá mais falando das três levantadoras quem seriam as duas agora a gente tá tentando entender quem são as ponteiras eu fui com brasileiro de seleções da Santa Catarina juvenil masculino eu só pude levar dez atletas eu levei três levantadores três? por que você por que você achou que deveria levar três num grupo de dez? tinha um levantador que podia ser líbero e o outro que se virava no ataque só um que era levantador saia do e aí eu optei e tinha um central que podia ser oposto tinha um ponteiro que já tinha sido meio que já tinha sido central então e a gente foi campeão dessa bodega e eu procurei levar jogadores mais versáteis em posições assim pra conseguir mudar como só podia levar dez eu não tinha muita coisa pra fazer mas eu levei três levantadores eram três levantadores o Gelinski Danilo Gelinski que vocês já comentaram com ele o Matheus que parou de jogar e o outro era o Jairo que também parou de jogar o Vanessa o Rodrigo comentou deixa só ler o comentário do Rodrigo o Katkira ele tomou alguma coisa estragada três levantadoras é um cúmulo Rodrigo mas os Estados Unidos ficaram na nossa frente chegaram até a Semi a gente nem pra Semi entrou diga Rafael não Vanessa é que a gente comentou com o Kaká na última live do Mais Vôlei por favor você até não sei se foi hoje ou em alguma outra live nossa aqui com os Golden Setters lá não dá tempo de ficar inovando tudo mais o Zé Roberto em 92 fez algo diferente com a seleção masculina e na live com o Kaká a gente comentou ele falou também até de metodologia de treino pra ponteiras pra ponteiros porque talvez a gente não esteja formando tão bons ponteiros passadores assim eu não descarto não dele numa dificuldade colocar a seleção pra passar com quatro jogadoras por isso que ele vai levar ele levaria duas opostas que já jogaram de ponteiras numa possibilidade de precisar de algum passe eventualmente já como até o Pedro comentou deu problema com Garay e Natália a primeira que ele vai colocar deu problema com Gabi e Natália a primeira que ele vai colocar é a Garay então seria mais uma coisa uma coisa pontual ele precisar de uma segunda líbero que no caso estaria com uma camiseta normal pra poder entrar não ficar só trocando com a Bright eu não descarto por causa da escassez de ponteiras na lista isso me deixa com uma pulga atrás da orelha tem poucas ponteiras na lista só se nessa próxima que vai estar a Gabi entre uma Jaqueline da vida que ele não convocou ainda porque ela está com a botinha lá no pé ela está lesionada ainda mas se não alguma coisa está diferente o Rafael e o pessoal a gente tem que lembrar também que Lorene também já jogou de ponteira jogou um amistoso contra a Argentina aqui em Mogi das Cruzes um amistoso recente que o Brasil fez o Zé Roberta colocou de ponteira ali passando depois eu estava naquele jogo eu fui perguntar pra ela se ela estava treinando como ponteira porque afinal era uma novidade eu pensei nossa que legal Lorene também está treinando como ponteira a resposta dela não foi colocada na fogueira mas assim era um amistoso com a Argentina aqui no Brasil não lembro quantas faltações ela jogou se ela quinou não lembro e só brincando Vanessa só brincando o Pedro Mosca falou que a Libra não faz rede mas a Bright uma vez já fez rede a Roberta esqueceu de tirar ela ela ficou lá de central tentando bloquear mas a eu não lembro dessa cena deve ter sido Hilária a Kika já atacou no meio fundo a segunda libera do Osasco mas a gente vai começar a montar mais esse quebra-cabeça mesmo depois dessa entrevista da Garay na segunda e aí vamos começar a entender todas as possibilidades gente posso fazer alguns comentários e já encaminhar pra me despedir primeiro uma pergunta rápida pro Rafael sobre esse esquema de Barcelona que pra mim é uma coisa meio lendária e eu não consegui entender ainda cara eu já vi vários jogos vários vídeos da seleção masculina jogando em Barcelona e tal só que eu não consegui entender no final das contas qual foi a novidade eu consigo perceber sei lá nos jogos de hoje que rolaram qual que é a movimentação que todos os jogadores fazem né central canteiro e lá na equipe de Barcelona não com quem que o Maurício cruzava você se lembra disso é que lá não existiam posições fixas né o vôlei do início dos anos 90 era muito diferente do atual se você assistia aqueles jogos Paulo você não entende as posições deles pois é outra coisa outra coisa eu era até brinquei isso com o Cacá Vanessa falou que eu chamei ele de velho eu era pequeno mas o que eu escuto o Pedro Mosca pode até realizar um comentário até mais técnico é que o oposto naquela época não atacava bola rápida de meio se eu não me engano e o Marcelo Negrão na seleção brasileira atacou por dentro bola ali de meio em alguns momentos e o Carlão que era um dos dos centrais atacava na saída na entrada eu acho que tinha essa diferença em relação às outras seleções agora se o Pedro puder explicar melhor eu não sei quantos anos o Rafael tinha eu tinha 11 naquela Olimpíada na verdade cruzava o Maurício com o Marcelo Negrão que na verdade o nome da posição do Marcelo Negrão não era oposto ele era universal era chamada a posição do Marcelo Negrão era universal e aí o Carlão e o Paulão faziam centrais só que o único central de ofício era o Paulão era o único que só atacava a bola de meio e aí tinha o Tange e o Giovani que eram as ponteiras ele tinha que botar o Tange o Giovani o Carlão e o Marcelo Negrão na mesma seleção era isso que ele tinha que fazer que eram os melhores ali e aí ele arrumou esse jeito de botar esses quatro juntos ele jogou o Paulão desculpa o Carlão pra jogar no central ali e o Marcelo Negrão que já tinha feito se não me engano já tinha jogado central que atacava pelo meio e aí ele fez aquela salada ali que todo mundo atacava em todo lugar menos o Paulão o Giovani também não atacava de bola de primeiro tempo se não me engano ali mas agora o Tange atacava pelo meio o Carlão atacava pelo meio o Negrão o Tange atacava pela saída o Carlão atacava pela ponta cara e ele conseguiu encaixar o verdadeiro mérito do Zé Roberto naquela seleção porque aquela seleção foi carregada pelo Bebeto até quase as Olimpíadas né Rafael se eu não me engano o verdadeiro método depois do Zé foi conseguir encaixar todo mundo nessa mesma seleção e aí é a história que todo mundo já sabe a molecada lá fez chover se eu não me engano é isso não tenho certeza absoluta do que eu falei é pelas histórias que eu ouvi também Paulo tem um jogo emblemático que o Fernando certamente já viu algumas vezes Brasil e Peru primeira vez que o Brasil ganhou um sul-americano contra o Peru se você assistiu aquele jogo você não entende direito as posições que a ida às vezes ataca no meio às vezes ataca no ponto 91 né isso 91 ali fica bem claro como que o vôlei mudou se transformou né que hoje por conta dos americanos os jogadores passaram a ser especialistas em cada posição que eles enxergaram que os jogadores iriam render mais sendo especialistas mas ali é muito legal porque você vê que eles tinham que ser todos um pouco universais porque todos faziam várias funções a Gabi aquela central Fernando a super alta Gabi sim Pérez Pérez isso a Gabi Pérez tinha hora que ela era central tinha hora que ela era oposta não era Fernando sim atacava do meio fundo atacava do meio fundo atacava atacava da saída do fundo inclusive a própria a própria Marçapu ela era central universal atacava na ponta atacava do meio fundo atacava da saída do fundo todas as saída eram muito versátil com a seleção com a seleção feminina eu consigo entender um pouco mais a dinâmica ali parece que as centrais atacavam uma bola na ponta como você falou aí da Ana Flávia quando elas estavam chegando na rede tinha o lance da oposta ser mais responsável por passe volume de jogo que por definição eu consigo visualizar isso melhor na seleção feminina do que nessa nessa de Barcelona sobre o que vocês estavam comentando dos a convocação e quem vai quem não vai quem pode ir isso daria um filme não ou melhor dois com a história do que já aconteceu na feminina e do que já aconteceu na masculina que a medida que vocês foram falando eu fui começar a sacar um pouco mais de volta como torcedor lá no final dos anos 90 então a primeira Olimpíada que eu acompanhei assim pela imprensa e tal foi a de Sidney em 2000 e naquela eu me lembro que teve uma certa conversa que foi repetida depois o Bernardo ter convocado a Carol Albuquerque dela ter sido a primeira convocada e aí a convocação não foi adiante lá por enfim algumas questões e rolou esse corte dela e hoje me parece que tanto ela quanto o Bernardo falam isso com uma certa tranquilidade e em 2004 a Leila foi uma das últimas cortadas em 2008 em 2004 no masculino teve aquela situação do Henrique que foi lá para a tença ficou até os 49 do segundo tempo e depois fizeram homenagem para ele lá no pódio não sei o que em 2008 acho que foram a Joicinha e a Gata Joicinha que foram as cortadas mas aparentemente sem maiores dramas bem diferente do que aconteceu em 2012 e tal e é por isso acho que um corte é sempre dramático né para jogador e para o técnico eu me solidarizo eu me lembro que eu vi algumas entrevistas do José Roberto em 2012 justificando logo em seguida o corte da Mária a impressão que me dava é que ele estava vendo aqueles jornalistas pensando meu que saco ter que ficar falando toda hora que o corte foi técnico mesmo com especulações de que não se tratava só de uma questão técnica então é por isso que eu admiro esses caras tanto o José Roberto quanto o Bernardinho porque considerado enfim os defeitos deles que todo mundo tem acho que eles têm uma paciência muito grande para lidar com esse calor né da torcida e de todo mundo mas falando especificamente eles são técnicos da seleção eles têm que saber lidar com tudo isso com política com elogio com tudo mas eu acho que eu queria está sendo talvez a convocação mais misteriosa das últimas mas eu acho que é muito por conta da pandemia viu Fernando se a gente não tivesse a pandemia a gente teria com um grupo grande como aconteceu nos últimos anos para a gente fechar nossa live eu vi que a gente já está com duas horas e quarenta e cinco eu queria só jogar dois assuntos na roda primeira coisa que o Rafael já falou até com o Kaká Bizó aqui no Mais Vôlei por favor se vocês assistiram a última edição a gente comentou um pouco sobre isso quatro passadoras o Kaká acha que está na hora das seleções começarem a treinar com quatro passadoras subindo um pouco a oposta ou descendo a oposta dependendo da situação em situações que por exemplo a gente tem Bozcovite do outro lado porque com três passadoras a gente não consegue passar e outra situação que eu queria jogar na roda a gente se preocupa muito com essa questão das passadoras que precisa de uma passadora mais especialista mas vamos lembrar que o primeiro título olímpico do Brasil 2008 Pequim o Brasil foi com duas duas ponteiras que eram mais ofensivas e deu muito certo Mari e Paula Pequeno e vamos confiar nas nossas ponteiras e vamos confiar no Zé Roberto alguém gostaria de falar sobre esses dois temas ou podemos fechar a live Pedro Moço bora lá posso falar só para fechar uma outra coisa que eu esqueci de falar com relação àquelas seleções só para lembrar que naquela época 92, 91 se jogava o 5-1 com levantador central e ponta depois se eu não me engano que veio o Doug Bill lá e revolucionou o treco e fez levantador ponta central então quando você joga com levantador central e ponta tem passagens que o central está lá na ponta e que é mais fácil ele atacar do que fazer toda a movimentação para um ponteiro lá e tal e depois que o Doug Bill mudou eu acho que se foi se eu não estiver falando uma besteira gigante eu acho que foi ele que deu uma revolucionada no 5-1 ali e aí mudou para levantador ponta meio e que foi uma das grandes revoluções das últimas revoluções do voleibol aí que fez o sistema 5-1 dar uma melhorada desculpa só porque eu tinha esquecido dessa parte não foi o Doug Bill só que não foi ali em 91 ele revolucionou antes ali já nos anos 80 meados dos anos 80 a seleção americana já começou a especializar os atletas a partir dali que a gente viu o processo de especialização de atleta em cada função Marcos queria falar né Marcos você levantou o dedo falou que em 2008 tinha a Mari e a Paula Pequeno como nossas ponteiras ofensivas no banco tinha o Sassá e Jaqueline que eram duas ponteiras que eram parte para guardar no passe precisou pouquíssimo delas né as duas praticamente jogaram aquela olimpíada como titular o que eu quis dizer é que a gente às vezes se preocupa tanto com passe mas a gente teve casos de seleções nossas que jogaram de uma forma mais ofensiva e deu certo mas Vanessa em 2008 desculpa Marcos em 2008 Mari não passou Mari foi substituída pela Líbero e foi se eu não me engano em várias oportunidades ou não ou não me engana foi pela Sassá não foi que a Sassá entrou mas ela jogou a maior parte do tempo como titular é que aquela seleção estava muito acima das outras estava num momento muito especial né assim a gente está falando de uma seleção que foi praticamente perfeita o único erro delas foi perder um 7 para os Estados Unidos na final mas é uma seleção o que eu acho que o Marcos quis dizer é o seguinte ele foi com duas titulares agressivas mas se precisasse as duas que estavam no banco iam dar essa estabilidade que ele precisaria inclusive a Jaqueline era titular né só que no Grand Prix ela se lesionou e acabou perdendo a posição e não roubou nunca mais a ser titular detalhe no Grand Prix de 2006 as titulares eram Sassá e Jaqueline naquele jogo contra a Rússia contra a Gamova e em 2007 também ó o que que você ia falar Tiago gente onde é que se instiram essas melórias fã né tudo é a Thaís aqui no chat falou assim lembrando que a Thaís uma vez na entrevista falou que a Denise naqueles momentos de desespero poderia jogar como ponteira então além do rádio que ela pode levar temos aí algumas jogadoras versáteis né a Thaís tu zoando ela o tempo todo por causa daquilo ela falou não coloca na ponta coloca no lugar que é importante é estar na quadra jogando entendeu será que o Zé Roberto pensou assim gente já que na Rio 2016 faltou posto agora eu quero levar três alguém ia comentar mais alguma coisa ou a gente fecha lá Paulo bora lá eu quero responder rapidamente aí as suas perguntas eu acho que por que não né quatro passando saques como da Goscovich provavelmente o Zé Roberto está pensando a respeito disso e e também assina embaixo aí tudo o que você falou é possível uma montagem do time com ponteiras ofensivas que talvez foi o que o Mosca falou agora pouco também né talvez a Natália ou a Gabi deu uma comprometida ou outra mas pô só a Natália e a Gabi né provavelmente elas tem cancha para resolver na bola alta na ponta a outra coisa que eu lembrei também dessas convocações passadas e de todas essas esses desenhos né que devem passar na cabeça dos caras dos técnicos na hora de fazer a convocação vocês falaram de que talvez fosse o caso de três centrais o Zé Roberto fez isso em Atenas né três centrais não três opostas foram a Mário a Bia e a Elisângel e enfim o resultado tá aí né é final final a Elisângel jogava de ponteira é mas para essa Olimpíada ela foi de oposta né acho se não minha memória não está me traindo de terceira oposta ó já vou me despedir de vocês é sempre incrível estar aqui com vocês amo todo mundo muito legal e como eu deixei para o final quero saber se o Mosca ainda quer saber qual é o qual foi o outro homem pelo qual me apaixonei nessas lives de Golden State além dele claro Neo foi o Neo nós te amamos nós te amamos inclusive inclusive eu é nóis obrigada a gente vai estar aqui no final da Superliga Masculina se puder aparecer está mais do que convidado ô Vanessa para encerrar o nosso programa de hoje eu te mandei um link aí quer colocar para a galera ver se dá tempo é da do desempenho de Camila Braith bloqueando vou colocar enquanto isso se a galera quiser comentar e se eu vou colocar mas a Takeshita bloqueou o Gamoba desculpa a Takeshita bloqueou o Gamoba esse bloqueio é histórico por que que não pode a Camila Braith por que que não pode bloquear alguém ela é maior que a Takeshita antes de você colocar o vídeo Rafael eu sugiro que você deixe o seu arroba aqui no Twitter para o fã clube da Camila Braith te procurar e fazer as devidas homenagens antes da gente fechar diga Fernando só para me despedir também da minha participação aqui eu estou voltando de algumas edições que eu não participei aqui mas é porque eu estou aprendendo a gostar do vôlei masculino porque eu gostava muito do vôlei feminino gosto mais do vôlei feminino por conta do rali acho que o jogo fica muito mais emocionante quando ele tem o raliz mais longo e pelo que eu tinha visto do vôlei masculino ele tinha muito pouco rali era ou saque na rede ou saudade toda hora mas essa visão em especial ela evoluiu muito na questão de paz ou de defesa não sei talvez seja uma impressão minha que o vôlei masculino ele tem se afeminizado não sei qual é o termo não faço mas ele entendeu muito mais porque é aquele salido do vôlei feminino e já o vôlei feminino ele está ficando mais agressivo principalmente no saque então ali para responder essa sua questão eu acho que esse esquema de ultra especialização talvez tem que mudar porque já foi a época que existia uma uma Sokolova com mais uma libero para segurar o passo todo não está dando mais conta a gente vê que nas seleções ou nos times de lá da Turquia das mais com mais alto nível não está dando mais conta de passar com dois jogadores ninguém passa mais com dois jogadores três já está sendo insuficiente então tem que outra especialização tem que dar talvez passo de novo a volta da versatilidade de alguma coisa era só isso sempre um extremo prazer para mim também participar mesmo com carinho todo que a Vanessa tem por causa dos meus gostos às vezes com camisa te amo tá obrigada que fofo Fernanda é só uma brincadeira eu acho linda a camisa da Argentina não torço para a Argentina mas acho linda e eu prefiro o Messi ao Cristiano Ronaldo e te tratei aqui super bem você com essa camisa da Juventus uma brincadeira tá mas a Sokolova lembrando o que aconteceu nas quartas de final da Rússia Brasil Rússia Londres Sokolova e a Líbero passando em duas não deram conta o Brasil acabou com aquele high break graças a Deus que o técnico manteve aquela formação Sokolova mas a Líbero para terminar eu queria só perguntar para o Mosca se você gosta dessa opção de o feminino começar a usar um pouco mais quatro jogadoras na linha de passe a gente até lembrou né Rafael durante a live do Mais Volei por favor que na seleção masculina o Renan aos outros já desceu um pouco a lã embora o alã não passe mas só para preencher um pouco mais a quadra né já que o saque do feminino tem estado cada vez mais agressivo eu acho que em determinadas situações sim né o saque da Boscovitch por exemplo eu acho que a Evolu também está sacando está sacando muito bem eu acho que em determinados em determinadas situações é interessante ter quatro passadores assim para dar uma equilibrada até maior ali né porque se ficar vindo saque agressivo se ficar tomando três, quatro, cinco pontos de saque seguido cara vale muito mais a pena se fazer uma linha de quatro ali sustentar melhor a sua linha de passe e aqui a menos especialista ocupa um pouco menos de espaço mas ocupa um determinado espaço né ela acaba ocupando um espaço menor ali onde a incidência de saque é menor e deixa o espaço para as outras três né você força se a atacante se a sacadora quiser sacar onde ela não está onde não é o melhor saque dela não está acostumada ela vai ter mais dificuldade para sacar ali apesar de encontrar a passadora menos especialista mas também não vai ser o melhor saque dela então tudo equilibra né eu acho que dá para usar sim quatro passadoras em determinados momentos do jogo se for necessário como que vocês lidavam com o saque da Raimova dentro do Curitiba porque é um saque também extremamente agressivo que se ela estiver numa boa noite há uma sequência de pontos ali né de ACE a gente a gente passou em três sempre teve uma ou duas vezes só que eu puxei a Ivna assim para ocupar o espaço sim mas é porque a Polina não fez uma sacou bem mas ela não chegou a fazer uma sequência de saque grande na gente não que eu precisasse usar desse expediente aí para mas a gente conversou sobre e deu uma treinada nisso aí de repente usava a Ivna no passe também que a Ivna também jogou de ponteira poderia jogar passando inclusive eu coloquei ela de ponteira em dois jogos para jogar ali determinados sets não um jogo inteiro mas a gente conversou sim que se precisasse ocupar um espaço ali que a Polina estivesse sacando muito bem a gente usaria Podemos fechar então com o lance da Bright aqui mais alguma consideração Marcos Thiago Paulo Fernando e Rafa fechamos então nossa três horas gente eu achei que essa live hoje fosse ser rápida confesso para vocês então vou compartilhar a tela aqui para mostrar eu nunca vi esse lance vai ser a primeira vez também vocês já viram esses vídeos no YouTube gringos reagindo às músicas brasileiras gringos poderia colocar aqui Vanessa reage ao lance da Bright então peraí deixa eu compartilhar a tela aqui eu adoro ver esses vídeos gringos reagindo às músicas do Brasil bora colocar aqui Rafael você manda para mim depois que eu não consigo ver para aqui vixe perdi o lance peraí que eu não vi olha olha ela aqui na ponta esqueceu de trocar olha aqui vamos jogar para onde ela está olha aí ela tenta a defesa meu Deus gente queria ter visto esse lance de costas para ver o quanto que a Bright subiu pena que aqui está na lateral né deu defesa deu defesa e a Fabrizia avisando ali foi o que foi um eu não presto atenção foi um Grand Prix era Coreia acho que era Grand Prix e as coreanas foram lindeiras levantaram mundial nossa Marcos é a nossa enciclopédia o Marcos lembra de todas as competições obrigada Marcos não conhecia esse lance mas gente obrigada obrigada Pedro por mais uma vez estar aqui com a gente o Marcos é o Wikipedia é o Marcos é o PVC é verdade adoro o PVC Marcos obrigada Marcos lá do sul daquela cidade que tem 2 mil habitantes Tiago aqui de Guarulhos Paulo de de Pirituba São Paulo Fernando do Rio peruano no Rio gente obrigada obrigada a todos que estiveram com a gente também no chat a todos que estiveram acompanhando a gente quem deu like quem curtiu quem ativou o sininho e a gente se vê então na final da Superliga Masculina ainda está a data está em aberta né Rafael a gente avisa e vamos acompanhar segunda-feira então o que vai ser esta coletiva de Fernanda Garay que eu já até esqueci o horário acho que é as 11 horas 11 horas 11 horas então Fernanda Garay falando sobre os próximos passos da vitriosa carreira a gente vai dar todas essas informações no nosso nas nossas redes sociais e no nosso site obrigada a todo mundo a gente está duas e meia da manhã três horas no ar e a gente ainda tem cem pessoas aqui ao vivo obrigada gente até a próxima tchau 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 Obrigado.